Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos sejam. Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão do Cumpra-se. Hoje, essa audiência tem dois temas centrais. Um tema é a questão da acessibilidade e inclusão, que é um tema que normalmente não é discutido na esfera dos equipamentos religiosos, geralmente é discutida a questão dos equipamentos de transporte ou cultura, não é discutido. Então, falta essa discussão da inclusão e acessibilidade nos espaços religiosos. E o segundo grande tema da nossa audiência hoje é a atualização do decálogo de oferendas como prática religiosa sustentável. Depois a gente vai explicar esse decálogo que foi criado há muitos anos atrás por 80 ou 90 pais e mães de Santos, junto com a Lara, que é uma companheira nossa do mandato, que já está em outra dimensão. Mas agora a gente está querendo retomar ele, atualizar ele e, uma surpresa, amanhã nós vamos dar entrada num projeto de lei sobre um programa de sustentabilidade nesses espaços. que vocês ou já receberam ou vão receber ainda o decálogo e o projeto de lei. Eu pergunto, já foi distribuído, Lohama, ou vai ser agora? Vai ser agora. Pede para alguém te ajudar, Lohama, para você não ficar fazendo tudo sozinho. Muito bem. Então, temos esses dois temas, eles são conexos, mas são diferentes. Então, a gente vai tratar primeiro um e depois o outro. Também vamos ter algo muito importante aqui, que é o lançamento da Carta Magna da Umbanda, documento oficial para a religião da Umbanda, a impressão em braile, em duas partes. Então, é a primeira vez que nós vamos ter uma impressão em braile da Carta Magna Internacional da Umbanda. Isso vai ser apresentado e, realmente, é algo inédito, de um valor enorme. Isso vai ter repercussão em outros países, espero que em outras religiões também, porque isso é uma necessidade de todos e de todas. Muito bem. Então, ainda faltam algumas pessoas, mas já há seis dos componentes da mesa. Então, eu vou formar a mesa, enquanto a gente aguarda a chegada de algumas outras pessoas. Isso daqui está sendo transmitido ao vivo, ao vivo pela TV Alerj, assim que quem quiser pentear as sobrancelhas para ficar melhor na fita, pode fazer isso. Não chegou. Por favor. Tá. Então, convido para formar a mesa, pai Marcelo Xangô, presidente estadual do Instituto Carta Magna da Umbanda RJ. Lembrando que foi da Carta Magna da Umbanda a sugestão dessa audiência pública. Para discutir inicialmente era um tema e agora são dois temas, além de, claro, o lançamento desse documento, que é, tem um valor extraordinário e é original. Convido para compor a mesa Irlane Alvarenga do INEA, superintendente de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Bem-vinda, Irlane. Obrigado aqui pela presença. Convido também para compor a mesa, Carla Maria Araújo, chefe de gabinete do Instituto Benjamim Constant. Benjamim Constant. Convido também para compor a mesa, Dr. Cristiano, coordenador de inclusão e acessibilidade da Prefeitura de São Gonçalo. Boa tarde, bem-vindo. Também convidamos para compor a mesa, Paiva Guinho, vice-presidente estadual do Instituto Carta Magna da Umbanda, RJ. E, também convidamos para compor a mesa, Leonardo Vieira, Ginga, UF, Universidade Federal Fluminense. Também obrigado pela presença, UF, sempre presente aqui nas nossas audiências públicas sobre vários temas. Bem, composta a mesa, vamos, então, dar início à nossa audiência, como eu falei, a nossa lei tem duas etapas, que elas estão conectadas, mas vamos começar pelo tema da acessibilidade e inclusão. Antes de passar a palavra para os nossos companheiros que sugeriram a audiência e vão, em suma, aprofundar esse tema, deixa eu fazer uma rápida consideração. Eu, como presidente da Comissão do Cúmplice, existem várias leis de inclusão, de acessibilidade. Então, ao longo desses anos, nós participamos, talvez, de algumas dezenas de ações pela inclusão e pela acessibilidade. Boa tarde, bem-vindos. Eu me lembro, nós fizemos, por exemplo, no metrô aqui da Carioca, na época não tinha a escada rolante, não tinha acesso, com a, então, deputada Tânia Dandef, que atualmente não é, deputada, trabalha em Niterói, fizemos com os atletas paraolímpicos, com os atletas paraolímpicos, a briga que o metrô não estava cumprindo a questão da acessibilidade. Foi, inclusive, alguns desses eram medalhistas, então foram lá com as suas medalhas e diziam, olha, nem nós conseguimos ter acesso aqui. O que adianta ganhar uma medalha e não conseguir chegar no trabalho, chegar no estudo, chegar no equipamento de saúde? Essa foi, foi, algumas, nós fizemos algumas. Depois, obrigado, muito obrigado, depois fizemos também algumas ações, vejo aqui o meu companheiro Cláudio Nascimento adentrando aqui no recinto, fizemos algumas ações de acessibilidade nas estações de trem de Belforrocho e Caxias, com os companheiros até do conselho, conselhos municipais de Belforrocho e Caxias, de pessoas com deficiência. A gente chegou a fazer manifestação com uns 30, 35 cadeirantes parados no meio de uma escadaria daquelas de 40 andares, na época, vinham duas pessoas que eram terceirizadas, contratadas pela supervia, levar nos braços os cadeirantes e esses funcionários ficavam também, eles, com lordoses, cifoses, coliose, ficar levando um cadeirante na cadeira, um peso grande, imaginem, 25 andares subindo assim. E, obviamente, não ganhavam nenhum extra por ficarem com as costas completamente detonadas. Então, só para não contar mais exemplos, para dizer que a comissão do cúmprase, ela se dedica também a isso, a fazer o cúmprase das leis que garantem a acessibilidade. Mas, hoje, eu percebo que é uma coisa diferente. Primeiro, porque a gente está tratando do ambiente religioso e, depois, porque a gente não está falando apenas da acessibilidade física. Estamos falando também da questão da leitura das pessoas que têm alguma deficiência visual, também auditiva e outros tipos de questão. Então, nós vamos, primeiro, ver quais são as propostas para garantir, não só para as religiões de matriz AFO, mas começando por essas e que se estenda a todas, porque todas têm que ter acessibilidade, é óbvio. Mas, já que vocês levantaram essa bandeira, vamos começar por aqui e ver se as outras se inspiram também nesses bons exemplos. E, em seguida, nós vamos partir para esse outro debate, que é o decálogo das oferendas, nas práticas sustentáveis. Alguns aqui devem conhecer, outros não se lembram. Esse decálogo das oferendas, eu tenho impressão, eu não sei se a Denise Lobato lembra, quando foi que a gente, a Lara, organizou isso com pais e mães de São Deve, tem uns 18 anos. Ah, não, eu estava na secretaria em 2007. Então, tem 17 anos. Então, qual que era a ideia? Muitas vezes, as pessoas que já têm um preconceito com as religiões de matriz africana, têm uma intolerância, às vezes até uma virulência contra, aproveitavam o fato de que algumas das oferendas podem produzir poluição, outras com velas podem produzir risco e usavam isso para demonizar ainda mais as religiões africanas. Não, olha, isso é parte do demo, isso eu não sei quantos, olha, estão fazendo mais isso e aquilo. E aí, nós, através da nossa querida Lara e várias lideranças, pais e mães, várias e várias, se elaborou o decálogo das oferendas. Esse decálogo foi distribuído em vários terreiros, em alguns isso foi cumprido, em outros não foi, mas assim é a vida, isso nunca é uniforme, é sempre um processo de educação, de discussão, de mudança de comportamento. Outra coisa, muitos dos temas, vocês vão ver do decálogo, exigem ações governamentais. Ter esses equipamentos, ter um lugar para botar o resíduo de uma ação religiosa, ter um banheiro, ter um acesso. Então, não basta você ter lá as regras todas. E o cumpra-se disso? Tem que ter apoio. Aqui, antes de se lembrar, muitos e muitos anos atrás, nós ajudamos a criar o espaço sagrado na curva do oeste. Um espaço sagrado que permite esse contato com a natureza, mas, ao mesmo tempo, protege a natureza. E várias das entidades que são reverenciadas, elas próprias, são as grandes defensoras das águas, das cachoeiras, das florestas. Então, realmente, seria uma grande contradição você estar reverenciando entidades e pondo em causa as coisas que elas, as próprias entidades, são as maiores defensoras. São as maiores defensoras. Muito bem. Como eu disse, esse decálogo deve ter uns 17 anos. Então, estava na hora de atualizá-lo. O mundo mudou também, muitas coisas mudaram. Voltar a difundir mais e divulgar mais e ver como isso pode ser nessa nova leva. Tem muitas lideranças de agora que não estavam lá naquele tempo que isso foi elaborado há 17 anos. Então, é o momento de resgatar esse esforço, atualizar. E a novidade, vocês vão saber, a gente trouxe aqui um projeto de lei, que a meu pedido foi elaborado pela Lohama, que está aqui, que, aliás, é a principal organizadora dessa audiência. E, para quem eu peço uma salva de palmas, a nossa querida Lohama. E o Daniel, que é o nosso advogado, que está aqui também, parceiro da Lohama, também merece o nosso reconhecimento. Então, esse projeto não é o definitivo. Ele vai dar entrada amanhã, mas vamos recolher sugestões e, em audiências, em emendas, a gente vai modificando. Eu tenho mais de 200 leis aprovadas, sou recordista, que nenhuma lei foi aprovada que nem eu apresentei. Tudo tem que ser discutido. Assim é. A democracia é assim. Você precisa de passar nas comissões. E esta própria audiência já pode dar sugestões para aperfeiçoar esse texto. Algumas, se forem rápidas, a gente pode até já dar entrada amanhã com alguma modificação. Outras, como vai haver discussão nas comissões, emendas, nós próprios vamos emendar. Então, esses são os dois temas. A acessibilidade, que o Cumpras já tratou, mas não desse tema específico de hoje, que é original. E do decálogo, que também não é uma novidade, mas estava lá esquecido, e agora vai ser atualizado, vai virar lei, vai ter novas discussões e novas lideranças de várias religiões, mas, sobretudo, das de matriz africana, vão, com certeza, tomar conhecimento. A gente vai fazer uma nova edição do Cumpras, com desenhos específicos que expressem exatamente a religiosidade e a importância dessas medidas. Muito bem. Feitas essas apresentações todas, nós vamos começar, então, as falas da mesa. Então, todas as pessoas da mesa vão falar e as pessoas que estão aqui também, depois, podem se inscrever e também fazer a sua intervenção. A gente vai pedir para as pessoas controlarem o tempo, porque nós somos aqui três, seis, nós somos seis, comigo sete, mas eu já falei um bocado aqui, nós somos seis além de mim. Então, como essas pessoas vão falar, depois algumas vão fazer críticas, sugestões, ideias ou, então, intervenções, então, mesmo as pessoas da mesa, elas vão ter direito a uma fala agora, a gente espera que seja até cinco minutos, mas isso não significa que depois, em vista das questões levantadas pelo plenário, voltem a explicar ou a se posicionar em relação a temas que forem levantados por todos. Então, audiência pública dinâmica não é que você fala e fica quieto o resto do tempo, porque ele tem ido e volta. Por isso, até a gente economizando aqui, da margem a mais pessoas participarem e as da mesa poderem voltar a falar, explicando melhor. Então, dando início aqui às falas da mesa, eu peço para o pai Marcelo Xangô, presidente estadual do Instituto Carta Magna da Umbanda RJ, que faça a sua intervenção, já lhe cumprimentando, por ter proposto essa audiência e por esse magnífico documento, pela primeira vez, impresso em braile, que é uma prova do esforço pela acessibilidade e pela inclusão. Vocês estão, sem dúvida nenhuma, de parabéns. Por favor, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos, meu saravá fraterno, que o pai Xangô possa nos abençoar no dia de hoje. Primeiramente, agradecer ao deputado Carlos Mink, por ter acolhido a nossa proposição, junto com o cúmplice, com a comissão do cúmplice. Também quero registrar meus agradecimentos a todos que estão aqui na mesa. E a minha fala vai ser sobre o Instituto Carta Magna da Umbanda, o Instituto Internacional. Uma breve apresentação da carta, que eu vou deixar para o meu vice-presidente, pai Vaguinho, falar sobre o documento Carta Magna da Umbanda. Então, o Instituto Internacional Carta Magna da Umbanda, ele foi criado em 2019, sendo ele o defensor, o promotor e o divulgador do documento Carta Magna da Umbanda. A principal finalidade do nosso Instituto é a divulgação deste documento e a salvaguarda dele também. Além disso, o Instituto também promove ações junto às comunidades de terreiro, principalmente comunidades com ênfase maior à religião de Umbanda. Não quer dizer que a gente não atue em eventos com outros segmentos afro-brasileiros. Então, o Instituto promove essas atividades e, desde 2019, quando a sua instituição, hoje nós contamos com cerca de 15 estados onde nós temos representatividade com presidentes estaduais e alguns países também que nós temos representantes, como eu vou dar um exemplo, das Ilhas Britânicas, da Alemanha, nós temos representações também lá. E, com isso, o Instituto vem desenvolvendo trabalhos, parcerias, eventos, como houve, em 2023, o Encontro Nacional da Umbanda, lá no estado da Bahia, onde nós participamos desse encontro. E nós promovemos, esse ano, um grande encontro, também o segundo, um grande encontro, também nacional da Umbanda, aqui no Rio de Janeiro, que contou com três dias de evento em três cidades diferentes. Então, reunindo, nós conseguimos reunir milhares de pessoas, nesses três dias, onde pudemos discutir, pudemos participar de proposições. E, o mais importante, esse encontro vai ser, futuramente, agora, no mês de novembro, vai ser lançado o documento oficial, que vai ser o documento que, com as proposições, o relatório com as proposições do que foi discutido dentro do Encontro Nacional, o anseio dos povos, das comunidades, do terreno, dos centros, das pessoas que participaram lá conosco e que deram as suas proposições. Então, essa é a importância do Instituto. E, uma das pautas, também, do Instituto, foi a questão da inclusão, a acessibilidade e a sustentabilidade. A intenção do Instituto, além do lançamento oficial, hoje, da transcrição do documento Carta Magna em Braille, é promover, também, um projeto que vai ser lançado futuramente, até com a parceria do mandato, que vai ser um projeto chamado Terreiro para Todos. Esse projeto tem a intenção de trazer a inclusão e a acessibilidade para dentro dos terreiros. Nós, como umbandistas ou de religiões de matriz africana, nós temos como premissa que a inclusão é importante. Nós precisamos acolher e incluir as pessoas em nossas religiões. Então, a importância da inclusão e acessibilidade também é isso, porque nós pegamos um segmento da sociedade que, não que foi esquecido, mas que merece ter uma atenção melhor dos nossos povos. Então, esse projeto tem essa ideia, esse foco na inclusão e acessibilidade, reconhecendo a importância de tornar os terreiros espaços inclusivos para todos. Então, essa é a proposição inicial. E esse projeto vai ser desenvolvido em várias etapas, etapas de adesão, uma etapa de conscientização, capacitação, culminando numa etapa final, que seria esses terreiros cumprindo todas as etapas, eles receberão um selo de terreiro inclusivo. Então, essa é a proposta do Instituto para dar uma capilaridade maior a nossos povos de terreiros e também ao acesso a essas pessoas que desejam participar de nossos rituais e, às vezes, não conseguem entender os nossos rituais. Então, eu quero deixar essa minha fala inicial, agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez ao mandado deputado por ter acolhido essa proposição do Instituto Carta Magna da Umbanda. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você por ter feito essa proposta, por ter participado aqui desse esforço enorme e inédito da Carta Magna em Braille. E eu anuncio e convido para formar a mesa conosco o Leonardo Matos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, gerência de povos tradicionais Boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Bom, dando sequência, então, eu passo aqui... Dentro da nossa programação, quem seria o próximo, na sequência do pai Marcelo Xangô? Ah, então está. Então, pai Vaguinho. Então, chamamos para usar a palavra, pai Vaguinho, vice-presidente estadual do Instituto Carta Magna da Umbanda, RJ, também, portanto, um dos proponentes da audiência e participante desse esforço do documento em Braille. A palavra é sua, obrigado pela presença. Bom, queria cumprimentar todos e todas. Boa tarde. Nossos cumprimentos, umbandistas, com o meu fraterno Saravá. Antes de iniciar, eu preciso fazer aqui uma breve saudação ao orixá, que está regendo o dia de hoje. Para nós, umbandistas, hoje é dia de Xangô. Então, eu inicio a minha fala cumprimentando o rei, inclusive, o orixá, que rege o meu tempo sagrado, que é o Templo do Centro Espírita Xangô das Almas, que, nesse ano, completou 31 anos de existência. Então, é assim, eu inicio, saudando o grandioso rei. Eu queria agradecer ao nosso presidente, deputado Carlos Mink, por acolher com tanto carinho a nossa solicitação, saudando o nosso presidente, eu saúdo toda a mesa. Meus cumprimentos a todos que estão aqui, presentes, acompanhando esse importante debate. Cumprimento também a todos que estão nos acompanhando através da TV Alerj. Eu já pude observar aqui, já tem uma galera aí nos acompanhando. E eu queria, aqui, iniciar a minha fala fazendo uma breve introdução sobre a importância do documento Carta Magna da Umbanda, não só para a comunidade umbandista, mas para a sociedade como um todo. O documento foi criado e idealizado pelo sacerdote umbandista, o Pai Ortiz Belo, que está aqui conosco. Gentilmente, que gostaria de pedir uma salva de palmas. O Pai Ortiz veio com uma comitiva lá de São Paulo para poder acompanhar conosco. E eu acho que, a partir dessa iniciativa do Pai Ortiz, que gera todo esse movimento, ao qual a gente vem desenvolvendo há 12 anos atrás, com a criação da Carta Magna, a Carta Magna dá origem à criação da instituição, o Instituto Carta Magna da Umbanda, no Brasil, e hoje conta também com representações fora do país, como o Pai Marcelo bem colocou. Então, a gente pode dizer que esse movimento inicia a partir dessa intuição que o Pai Ortiz teve de criar um documento que fale da Umbanda para fora, da Umbanda para o mundo. A Carta Magna da Umbanda não é um documento restrito à comunidade umbandista, ela é um documento para toda a sociedade, para todos, inclusive, que não são da nossa religião de Umbanda, que não conhecem das nossas práticas, dos nossos fundamentos, e o que pensa a Umbanda acerca dos diversos termos que perdem a sociedade como um todo. Então, o Pai Ortiz foi muito feliz com essa iniciativa e ele nos traz a partir de um movimento que surge há 12 anos atrás para compor essa proposta com ele. É importante salientar aqui que a Carta Magna da Umbanda não é uma bíblia, não é um documento de regras da Umbanda, não é isso. É uma cartinha, um documento sugestivo. A gente não pretende entrar na seara de terreiro nenhum, influenciar na forma como aquele terreiro toca, a sua comunidade, não é isso. O documento reúne uma série de pensamentos da Umbanda acerca dos diversos temas e é importante dizer que esse documento foi construído a partir de uma série de congressos, de reuniões que reuniram lideranças da Umbanda do Brasil e do mundo. Vou tirar aqui, espera aí. Vou ficar mais à vontade, acho que é melhor agora. Então, o documento é criado a partir de uma série de congressos que reuniu lideranças umbandistas do Brasil e do mundo para que a gente possa dar início a esse documento e, de lá até aqui, ele passou já por uma série de revisões e vai continuar a passar. Então, hoje, 12 anos depois, no Encontro Nacional da Umbanda, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que reuniu milhares de irmãos umbandistas do Brasil e do mundo, o Pai Ortiz, ele passa a responsabilidade de dar continuidade a esse legado, de melhorar, de aprimorar e de divulgar o documento Carta Magna da Umbanda para três pessoas. Eu faço esse anúncio aqui, está bom? Também, está, meu deputado? Hoje, isso legalmente foi assinado o documento onde todos que participaram do Encontro Nacional da Umbanda testemunharam isso e a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho iniciado por Pai Ortiz conta com a minha participação, com a participação do Pai Marcelo de Xangô, que está aqui, e com a participação do professor doutor Urandir, que é do Estado de Mato Grosso. Então, essas três pessoas... É de São Paulo? É de São Paulo, não é? De São Paulo. Então, essas três pessoas hoje... Não é isso, não? É Mato Grosso mesmo. Então, é Mato Grosso. O professor doutor Urandir é do Estado de Mato Grosso, que está compondo conosco esse trio, que vai dar continuidade a esse trabalho. Então, eu queria fazer esse breve resumo aqui sobre a importância desse documento para a nossa comunidade. E, dando sequência à minha fala, deputado, a proposta dessa audiência é uma reivindicação que foi colocada no Encontro Nacional da Umbanda, que aconteceu em julho desse ano. Inclusive, uma das grandes parceiras na articulação, na construção foi a nossa irmã Lohama, que nos ajudou muito, como sempre, uma grande parceira por meio do mandato. E, dentro das discussões, de tudo aquilo que foi discutido e proposto lá no primeiro dia, na UERJ Maracanã, porque a gente não está falando de um evento para festa, para cantar e dançar, não, a gente está falando de proposição de política pública, proposição de política efetiva, que vai valorizar e garantir a existência dos povos e comunidades tradicionais. E, entre as inúmeras propostas que foram colocadas lá nesse debate, que reuniu irmãos do Brasil e do mundo, está essa audiência para a gente promover esse debate sobre a inclusão, acessibilidade e também sustentabilidade, nos terreiros e também nos espaços públicos. Mas, antes mesmo dessa atividade, a gente já tinha sido provocado. O Instituto Cartamagno da Umbanda, Sede Rio de Janeiro, ele já tinha recebido uma provocação de um senhor que está aqui, eu também queria já agradecê-lo desde já, porque também passa por ele essa iniciativa, que é o doutor Cristiano, que está ali, está na mesa conosco, numa audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, numa audiência que debateu a questão da interreligiosidade. O professor, o doutor Cristiano, ele fez a sua fala e deixou uma provocação para todos. Como os templos religiosos estão se organizando para receber todos os tipos de públicos, incluindo os portadores de alguma deficiência. Essa provocação, doutor Cristiano, ela ficou na minha mente, e, a partir daí, depois de muita conversa com o pai Marcelo, e essa conversa aqueceu, durante o Encontro Nacional da Umbanda, a gente viu a necessidade de entender como ação prioritária nas ações do Instituto daqui do Rio de Janeiro. Entre elas, a gente vai buscar a parceria com o Instituto Benjamin Constant, e a gente consegue, através dessa parceria, a transcrição do documento Carta Magna da Umbanda em braile. Hoje já é uma realidade, todos os portadores de deficiência visual da Umbanda e da não Umbanda também poderão ter acesso a todo o conteúdo do documento Carta Magna da Umbanda, por meio dessa parceria. É um ato histórico, porque é o primeiro documento da Umbanda em braile. É o primeiro durante toda a sua história. Então, ficam aqui os meus agradecimentos ao Instituto Benjamin Constant, a todos que são os nossos parceiros nessas ações, nas ações do nosso Instituto aqui no Rio de Janeiro, e que a gente possa dar continuidade a esse diálogo, entender cada vez mais as necessidades de todos os nossos irmãos, e fazer dos nossos espaços terreiros verdadeiros espaços de acolhimento, mas não só para uma parte da sociedade, mas para ela como um todo. Então, assim, eu finalizo aqui a minha fala e, mais uma vez, agradecendo ao deputado por tanto carinho aí nessa acolhida. Beleza, Pai Vaguinho. Eu fico contente. Vamos dar sequência a todas as pessoas aqui da mesa. Eu fico contente com essa sensibilidade de vocês, porque, muitas vezes, eu fiz leis que punem estabelecimentos que incentivam ou toleram racismo ou intolerância religiosa. E fizemos vários cúmprases, vários cúmprases, tanto pelo racismo quanto pela intolerância religiosa. Ampliamos a decrade, que é a delegacia que cuida exatamente disso. Quantas vezes a Lohama e o Daniel, eu acho que semanalmente, levam pessoas a decrade para fazer os autos, para cobrar as medidas, etc. E nós sempre chamamos a atenção que a punição é necessária, que é um crime. O racismo é um crime, a intolerância religiosa é um crime. Quantas audiências a gente não fez aqui? Dezenas. Estou vendo aqui Cláudio Nascimento, que, durante muitos anos, foi o superintendente de Direitos Humanos, onde a Lohama trabalhava também. Tinha o lado LGBT, o lado racismo, o lado religioso, vários. e quantas ações nós não fizemos de punição. Mas sabemos bem que isso é uma herança maldita do escravismo colonial, tanto o racismo quanto a intolerância. Isso está impregnado. Então, você não resolve isso só com polícia. Você tem que mudar a cultura das pessoas, a concepção das pessoas, a percepção. Por isso, uma das leis que a gente fez foi que determina o ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas. Muito importante isso. Uma parte, não todo, mas uma parte do racismo e da intolerância vem da ignorância. Outras vêm de preconceito acirrado, de maldade mesmo, de estigma. Mas uma parte vem da ignorância. Então, você ensinar nas escolas, desde a mais tenra e idade, ninguém nasce racista, intolerante, a pessoa aprende a ser. Aprende a ser racista e intolerante. Essa que é a verdade. Então, tem que aprender o contrário, a ser humanista, ser solidário, a ter uma concepção ampla. Recentemente, nós fizemos, também vejo aqui o Daniel, a Lohama e outros que participaram, uma ação no shopping aqui do Rio de Botafogo, que algumas lojas tiveram uma atividade racista. Tinha os bonequinhos, os branquinhos todos bonitinhos, com o roupo, o pretinho era um macaco. Todo mundo lembra disso. Foi o Jornal Nacional. Claro, nós fomos na Decrade, o processo está correndo, mas a gente resolveu fazer uma coisa diferente, fazer um trabalho com eles para ter aulas, workshop, e um adesivo dizendo neste estabelecimento não há racismo. Quer dizer, já é uma coisa diferente, já é de dentro para fora. Não é só chegar alguém e dizer olha, você vai pagar 50 mil ou vai ter que fazer tantos meses de trabalho comunitário porque você foi racista ou intolerante. É diferente. É do próprio empreendimento partir uma educação diferente. Então, eu fico muito contente com essa iniciativa de vocês, que estão sempre também nas nossas audiências denunciando racismo e intolerância, mas essa é uma de fortalecimento, de inclusão, de exemplo para as outras religiões. Eu acho que essa é uma forma de fortalecimento. Então, vocês estão mesmo de parabéns. Vamos dar sequência aqui às falas. O seguinte, segundo a proposta da audiência, é o doutor Cristiano, que é coordenador de inclusão e acessibilidade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Sabemos, então, agora o papel que você teve nessa iniciativa que hoje é apresentada para todo o Brasil. Boa tarde a todos. Eu vou cumprimentar todos vocês na pessoa do pai Marcelo de Xangô, presidente do Instituto Carta Magna de Umbanda. Antes de qualquer coisa, eu quero somente abrir os protocolos de acessibilidade, porque está sendo transmitido. Eu não sei se existe alguma outra pessoa com deficiência além de mim aqui na plateia, sim? Sim. Mas pode ser... Sim? Alguém com cegueira? Surdez? Sim. Então, eu vou... Mas pode ser que tenham pessoas cegas nos assistindo. E aí eu vou me audiodescrever. Eu sou uma pessoa... Eu sou um homem de pele morena, clara, com cabelos de grisalhos, sobrancelhas pretas, olhos castanhos. Estou usando uma camisa de botão rosa e estou sentado. Para as pessoas surdas, o meu sinal é esse aqui. E, para pessoas cegas que possam estar nos ouvindo, o meu sinal é uma letra C de cristiano na frente do meu olho direito fechado, indicando que é o cristiano que não enxerga. Dito isso, eu quero parabenizar a todos vocês, principalmente ao deputado, pela organização do evento. Reconheço que é algo de fundamental importância na nossa sociedade e me sinto muito, muito feliz por estar aqui. Sinto muito feliz por três motivos. O primeiro deles, porque eu entendo que é o reconhecimento de um trabalho. há pouco tempo, eu, Cristiano Moreira, um professor, como o pai Vaguinho me chamou, sou professor de língua portuguesa do município de Niterói e do município de Itaboraí há 20 anos, sinto muito orgulhoso por isso, e também sou advogado atuante no meu município e nos municípios adjacentes ao meu, lá em São Gonçalo. Mas eu sou uma pessoa que defende o direito das pessoas com deficiência. Estudei para isso, fiz especialização, mestrado, hoje estou no terceiro ano do doutorado, todos eles na área da inclusão, mas me faltava a oportunidade de mostrar isso para a minha sociedade. E, através de uma fala minha, eu fui convidado a fazer parte da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão do meu município. E nós começamos um trabalho em 2022, um trabalho que já repercutiu e hoje me coloco aqui diante de vocês, demonstrando que nós estamos no caminho certo. Quando eu cheguei na Coordenadoria, eu disse o seguinte, inclusão não é só saúde, não é educação, é também, mas a gente precisa ocupar os espaços culturais, não só como plateia, não só como pessoas que podem ouvir os espetáculos com audiodescrição ou através da Libras, mas também pessoas que precisam estar atuando lá no palco. E, além dessa esfera social, da cultura, nós temos outra, que é a parte religiosa, que é importantíssima. todos nós aqui entendemos a importância da religião para o ser humano. Quantas vezes nós saímos de casa, às vezes com muita dificuldade, com muitos transtornos, mas em outras áreas da vida, mas quando estamos lá no nosso local de culto, os problemas ainda existem. Ali a gente esquece de tudo, porque é o nosso religare com o campo espiritual. E aí eu preciso agradecer, porque eu entendo que a gratidão é algo que é inerente de todo ser humano. Há quem acreditou no meu trabalho. Hoje eu não sou mais um simples ceguinho lá de São Gonçalo, eu passo pela rua, as pessoas me reconhecem, eu sou o doutor Cristiano, o que eu gosto mesmo é de ser chamado de professor. Eu sou professor há 20 anos e advogado há 14. Mas o que eu gosto mesmo é de ser chamado de professor. Tenho a oportunidade de estar com meus alunos, de mudar a vida dos meus alunos, de mostrar para eles que eles são importantes na sociedade. E me sinto extremamente feliz também por esse momento. Então, assim, agradecendo, sem deixar pular, ao prefeito do meu município, que acreditou em mim sem me conhecer, aos que me contrataram, que não eram meus amigos, me contrataram através da minha fala, do meu conhecimento, do que eu me preparei para poder fazer. E, graças a Deus, nós temos dado conta do recado. Eu entendo que a minha presença aqui hoje é por conta muito disso, da dedicação que nós fazemos para poder levar a inclusão não só para as áreas que mais gritam na nossa sociedade, mas para todas elas. E aí eu me sinto feliz também por um outro motivo. Eu não sou um bandista, eu sou evangélico, membro da primeira igreja Batista do Colo Bandê, lá em São Gonçalo. Isso me faz estar muito feliz por estar participando desse encontro, ter recebido um abraço carinhoso do pai Vaguinho, do pai Marcelo. E, quando eles estiveram comigo lá em São Gonçalo, eu falei, olha, eu não sou um bandista. Isso não foi impedimento nenhum e eu luto muito por isso, porque eu entendo que a intolerância religiosa é um problema muito sério. As pessoas, as religiões de origem africana, muitos evangélicos também sofrem muito preconceito e outras religiões também. Mas, justamente, como disse o deputado, o preconceito, ele não vem de berço, ele é ensinado. E a gente precisa estar juntos, de mão dadas, todas as religiões, todos nós, umbandistas, candomblesistas, católicos, evangélicos, todos nós juntos, em prol de lutarmos por uma acessibilidade, por uma inclusão, por um respeito às diferenças. Na verdade, lutamos por isso, respeito às diferenças. E também quero dizer que eu me sinto muito feliz, já terminando a minha fala, porque, embora discutamos muito sobre acessibilidade e inclusão, muitas vezes vemos retrocessos, sabe, deputado? Vamos lá. Nós temos um decreto de 5.296, que diz que, nos espaços coletivos, a acessibilidade é um requisito obrigatório. No seu artigo 19, estamos no decreto de 2004. em 2019, vem um outro decreto modificando o 5.296, para dizer o seguinte, que os altares e os batistérios dos templos religiosos não precisam de acessibilidade. Isso é andar para trás. Por quê? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente quer, a gente pensa na universalidade. ou seja, a gente precisa acessar todos os espaços e não só um espacinho aqui que deixam para a gente. Se a gente não tem um altar acessível, como é que a gente vai ter um líder religioso na condução dos trabalhos? Eu vou dizer para vocês, ontem, eu assisti um culto lá na primeira igreja batista do Colubandê, que nós tivemos um impacto muito grande porque a palavra foi proferida por um pastor tetraplégico. Ele não anda com as próprias pernas, ele tem seus movimentos limitados, mas tem um conhecimento fantástico. E quem de nós aqui está livre de uma cadeira de rodas? quem de nós está livre de uma bengala para cegos? Quem de nós está livre de um aparelho auditivo? E como não acessibilizar os altares? Ou seja, o pai de santo, se ficar de cadeira de rodas, vai ter que deixar o seu ministério? O padre, se ficar de cadeira de rodas, vai ter que deixar o seu ministério? Então, esse decreto, ele mostrou para a gente o seguinte, que se a gente não estiver focado, lutando para que as coisas sempre melhorem, o retrocesso existe sim. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a hora que isso acontecer, são muitos esforços que ficaram para trás. Então, para terminar, eu agradeço muito, me sinto muito feliz por estar aqui. Quero dizer, pai Vaguim, pai Marcelo, eu não sou umbandista, mas eu vou ler a carta magna de umbanda, vocês podem ter certeza, é um compromisso meu, eu faço com vocês perante todos, eu vou ler, e eu estou muito curioso para saber, e eu vou, quando eu terminar diante de todas as minhas outras leituras, do doutorado, minhas leituras literárias, que eu gosto, eu vou te ligar, pai Vaguim, e vou dizer, Vaguim, terminei minha leitura, e sendo muito grato, porque eu me sinto importante por ter provocado esse movimento, é importante demais que seja um exemplo a atitude do Instituto Carta Magna de Umbanda para todas as demais religiões, para todos, para todos os demais institutos, e eu fico muito contente por ter participado dessa transformação. Obrigado. Obrigado você, doutor Cristiano, eu comentava aqui com o pai Marcelo, ouvindo as suas palavras, o que passa de firmeza, ética, integridade, ensinamento, mostra que você é mesmo um professor, no sentido mais amplo, professor civilizatório. Então, você está mesmo de parabéns, você nos emocionou a todos pela sua dedicação e pela sua competência. e eu ouvindo as suas palavras, quando você falava de retrocesso, eu me lembro, a gente fica avançando às vezes e tratando de evitar os retrocessos. Eu me lembro, lá atrás, eu fiz uma lei passe livre para os estudantes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Depois, eu ampliei essa lei para doença crônica e saúde mental. Fiz uma segunda lei. As minhas leis estaduais, então, isso aí se refere ao ônibus intermunicipal, trem, barco e metrô, porque o transporte municipal é dos vereadores e prefeitos de cada município. Muito bem. Alguns dos compras que a gente fez, as secretarias de saúde, por pressão da FETransport, colocavam mil dificuldades para as pessoas renovarem seus passos. Por exemplo, chegava o absurdo de uma pessoa, por exemplo, que não tinha um braço, que não tinha uma perna, ter que renovar e pegar um atestado que a perna não cresceu ou que o braço não cresceu outra vez. Então, realmente, era burocracia. E como a pessoa demorava, às vezes, um ano para fazer isso, nesse ano não tinha passe. Então, não tinha acesso aos serviços de saúde, de educação, religiosos, ou o que seja, de cultura. E, claro, que alguém estava lucrando com isso, porque não estava tendo passe. nós tivemos que aprovar uma lei para dizer que qualquer tipo de doença crônica, qualquer tipo de deficiência crônica, não era necessária comprovação que a pessoa continuava com o mesmo problema outro. Então, veja como isso realmente é importante. Às vezes, você garante um direito por um lado e o cara suprime esse direito por outro lado. É inacreditável. A gente tem que ficar com os olhos sempre muito abertos. nós vamos dar sequência aqui à nossa mesa. A gente está na primeira etapa da nossa audiência, que o tema é acessibilidade e inclusão. Então, agora, ouçamos a Carla, do Instituto Benjamin Constant, que está conosco aqui, e, claro, tem uma atividade dedicada a essa importância da inclusão. Por favor, Carla, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas e a todas. Meu nome é Carla Maria Araújo. Eu sou chefe de gabinete e diretora geral substituta do Instituto Benjamin Constant. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando tranças no cabelo hoje. Eu tenho 1,63m, estou sentada. Eu visto um macacão rosa com estampas de banana e um casaco azul marinho. A gente que trabalha com inclusão, a gente tem essa percepção de estar em todos os espaços de fala, todos os momentos de fala, ter essa necessidade de fazer a audiodescrição. Isso já é uma forma de incluir as pessoas. Então, a gente tem essa dinâmica. O Instituto Benjamin Constant é um instituto que trabalha há mais de 170 anos com pessoas cegas, com baixa visão e monocular também. Nós somos do século passado, mas a gente entrou agora numa nova gestão que visa e trabalha muito com a inclusão. A gente tem essa preocupação de incluir as pessoas. nós trabalhamos com crianças de zero anos até adultos de 99 anos. Crianças cegas que entram na instituição para poder aprender, se desenvolver, terem autonomia para poder aprender o braile. Nós trabalhamos também com adultos que perdem a visão ao longo da vida. Elas precisam ter uma autonomia, precisam reaprender a viver, tentar ter uma qualidade de vida. E o Instituto faz isso. ele dá essa autonomia para essas pessoas. Nós somos uma instituição que fica no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E nós fomos procurados no mês de julho pelo pai Marcelo e pelo pai Vaguinho para fazer, para transcrever. Na realidade, a gente não faz, a gente transcreve algumas obras em braile, para o braile, ou para ampliado, em tinta ampliada para as pessoas com baixa visão. A gente faz esse trabalho para todo o Brasil e alguns países do exterior de língua portuguesa. Então, foi um prazer recebê-lo. Eu não estava na época, mas vocês foram recepcionados pelo diretor-geral. Hoje ele está em férias, hoje estou substituindo, mas ele mandou um abraço para todos. E o que vocês estão fazendo aqui hoje, e a proposta de vocês hoje é incluir as pessoas. Isso é muito importante. Parabéns a todos. Parabéns, deputado. É muito importante estarmos aqui falando de inclusão. É importante que os espaços públicos tenham e falem em inclusão. A gente precisa viver a inclusão, incluir as pessoas, seja em braile, seja em libras. espaços adaptados para essas pessoas chegarem. Então, isso é muito importante. Essa atitude é louvável. Estar aqui participando disso é uma honra. Muito obrigada a todos vocês. E aí, nós fizemos essa transcrição. Esse livro, ele foi, chegou para a gente, essa demanda para um congresso que vocês tinham, aqui no Rio de Janeiro. nós pegamos a... Além da transcrição, a gente faz a revisão. Passa, além de transcrever ele, passa pela revisão. Uma pessoa cega, ela lê todo o livro, toda a obra, e para poder dar a chancelar, para ver se está nos moldes correto. correto. E aí está. Foi um prazer, não sabia, que hoje a gente estaria aqui para fazer esse lançamento. Eu me sinto muito honrada em estar representando o Instituto Benjamin Constant. Parabéns a todos pela atitude. É um prazer estar aqui. E que o que vocês precisarem, a gente está sempre... A gente faz esse trabalho, ele é gratuito, então a gente pede só um prazo grande para a gente poder fazer a transcrição de algumas obras. Mas o Instituto tem o telefone, depois eu posso disponibilizar que em alguma instituição as que precisarem de transcrever, precisarem de tinta ampliada para as pessoas cegas e com baixa visão, pode contar conosco. Muito obrigada. Obrigada. Olha, parabéns. Muito bem mesmo. E é bom saber que esse trabalho maravilhoso é sem custos. Claro, deve ter uma fila de pedidos e tal, e justificativa, e relevância. Mas, muito importante, essas audiências servem para isso também. Muitas das nossas audiências, eu fiquei sabendo de pessoas e entidades que fazem, por exemplo, a gente fez uma audiência sobre cuidados paliativos, que é uma coisa importante. Pouca gente sabe o que é. Quando a pessoa já está com uma doença incurável, está muito velhinho, com muita doença, então, muitas vezes, não tem equipe para tratar da pessoa. Então, onde ela mais precisa fica largada. E aí, a gente fez uma audiência aqui. Eu fiquei sabendo de uma entidade chamada Favela Compassiva, que tinha um trabalho na Rocinha, no Vidigal, sensacional. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sou uma pessoa que leio não sei quantos jornais por dia, estou horas nas redes, e fiquei conhecendo. Então, hoje, eu fiquei sabendo que esse trabalho que vocês fazem é gratuito. Então, isso é muito importante. Vocês estão mesmo de parabéns. Nós vamos passar para uma segunda etapa, que é a etapa do decálogo das oferendas. O decálogo Práticas Religiosas Sustentáveis. Mas, antes de passar para outro ponto, eu conversava antes com o pai Marcelo, que está aqui ao meu lado. Aproveito para me descrever também, já que vocês se descreveram, vão me descrever também. Então, eu estou aqui sentado no meio, estou com uma camisa branca com estampa, estou com colete, sempre estou com meus coletes. Esse daqui tem umas lhamas, esse aqui é do Peru, também branco e preto. Tenho os poucos cabelos que me restam, estão brancos, prateados, e tenho olhos claros e muita disposição combativa de enfrentar as injustiças. Então, feita essa autodescrição, e antes de passar para o segundo etapa, que tem as outras pessoas que estão na mesa que vão falar, podem falar sobre esse primeiro tema também, mas também foram convidados para falar sobre o tema do decálogo, das oferendas. Ainda, nós falávamos o seguinte, muito bem, tem essas ideias de sustentabilidade, de acessibilidade, de inclusão. como, eu imagino que muitos centros, muitos terreiros, muitos líderes religiosos sejam favoráveis a isso, mas não saibam como fazer. Que passos dá? E não só na questão visual, que foi um dos temas mais focados aqui, até porque hoje é o lançamento desse documento, a Carta Magna da Umbanda em Braille, mas tem vários outros. Então, como fazer isso? o pai Marcelo falava comigo que uma das ideias que eu achei muito interessante é nos editais da Secretaria de Cultura colocar a questão cultural junto com a religiosidade e conseguir recursos para garantir a inclusão e a acessibilidade que tem todas as nossas leis, que é um dever do poder público também. Então, não é nada de mais exigir do poder público que ele cumpra aquelas determinações que constam nas leis. Eu até conversava com o pai Marcelo, eu também sou autor da lei que criou o Fundo Estadual de Cultura há 18 anos atrás. A gente ficou 18 anos brigando para a lei ser cumprida. Foi um dos cúmplas mais demorados. Mais demorados. E com a atual secretária estadual de cultura, a doutora Daniele, nós temos uma relação muito boa, ela começou a cumprir a lei e fazer os editais há cerca de um ano e meio atrás. Então, eu também vou interceder junto a ela, mas nada que a lei não preveja, para que ela dê um olhar de atenção nesses editais e que, como sugeriu o pai Marcelo, aqueles espaços sagrados, aqueles templos, aquelas casas que cumpram tudo e ganham selo, que isso pontue para efeito do edital, que conte pontos para você ter o seu projeto selecionado. Então, é bom que isso fique gravado, está sendo dito aqui, é um compromisso nosso, é claro que tem que haver os projetos, cada um é analisado. Mas essa ideia de que o selo conte ponto, eu acho que é bem possível, não precisa de uma lei para isso. a própria secretaria tem margem, porque a lei, quando a gente fez lá atrás, do Fundo Estadual de Cultura, a gente até disse que 60% tinha sido no interior, para não ficar tudo na capital, que tinha que ser projetos de todos os tipos, que não era só o governo, que tinha um conselho para escolher os projetos com representantes da área do teatro, da capoeira, da literatura, da música, das artes plásticas, etc. então a lei já é, tem um lado democrático, um lado de internalizar, para não ficar tudo colonialisticamente concentrado num espaço só, e eu vejo perfeitamente que não precisa de uma nova lei para garantir que poderiam pontuar esses, naturalmente, não só das religiões afro, isso deve valer para todos, a gente quer que todas as religiões tenham acessibilidade e inclusão, inclusive foi bem dito aqui pelo doutor Cristiano que ele não é das religiões afro, ele falou, e ele está fazendo esse trabalho maravilhoso e vai ler isso em braile, então acho que a gente tem que ter essa ideia mais ampla, a gente está querendo a inclusão e acessibilidade em todas e não em apenas uma, a gente está começando por essa, vocês saíram na frente e fizeram um trabalho que merece máxima divulgação pelo original que é. Bem, vamos partir, então, para a segunda etapa que é a questão do decálogo, eu já falei que isso foi criado há 17 anos atrás pela Lara e 80, 90 pais e mães de santo e agora foi atualizado e vai virar um projeto que vai dar entrada amanhã e que ainda vai ser discutido, emendado e aperfeiçoado vocês ganharam aqui, está na mesa de vocês, isso aqui que é o decálogo das oferendas e aqui está o decálogo original e o que está em letra amarela, o que está em letra amarela são as sugestões que já foram feitas por vocês mesmos, atualizando, sobretudo, pela pela doutora Clélia Cristina, pesquisadora da Fiocruz, com apoio de outros que estão aqui também presentes. Então, aqui vocês têm o documento original e as sugestões de atualização e melhoria dele. E aqui do lado tem essa ideia do projeto de lei, que está bem sucinto, inclusive, nesse projeto vem anexo como, na justificativa, o decálogo, para as pessoas entenderem que isso não cai de paraquedas, isso é tentar transformar num programa algo que foi uma iniciativa de tantos pais e mães de santo há 17 anos atrás. Então, isso tem uma história, lembrando sempre da nossa querida Lara e de todos que participaram e daqueles que tantos anos depois estão melhorando, atualizando, modernizando, corrigindo. Então, vai virar uma lei e vocês também podem se manifestar. Então, vamos entrar na segunda etapa? Exatamente. Isso também vai servir de orientação para aqueles municípios que estão vedando essa participação de sacerdotes, de religiões afro. Nós recebemos outro dia, já há algum tempo atrás, uns 15 líderes religiosos que vieram das religiões de matriz afro, umbanda, candomblé, dizendo que estava sendo, Cláudio Nascimento, vedado a eles, quer dizer, interdito a eles participar de cultos em hospitais, em presídios, em cemitérios, onde outras religiões tinham acesso, mas as religiões afro eram proibidas. A gente fez uma matéria na época, Globo, SBT, isso deu repercussão e agora a gente está votando um projeto explicitamente dizendo o seguinte, é para todas, todos esses espaços, incluindo presídios, hospitais, cemitérios, não pode haver vedação de nenhuma religião. Nós temos uma grande amiga e companheira nossa, a mãe Paula, que ela foi, quer dizer, um filho de santo dela estava agonizando e a ela foi impedido o acesso dela para as últimas, o conforto religioso, a atividade religiosa para aquele momento, único e intransferível de um filho de santo dela e ela foi proibida disso. inclusive, o Lohama, uma das nossas emendas com a UERJ tem a ver exatamente com isso, com uma emenda de caráter educativo para ampliar essa questão de que isso deve ser universal e nunca monopólio de uma religião A, B ou C excluindo várias outras. Muito bem. Então, agora vamos estar em... Veja bem, as pessoas podem também, sejam as da mesa, sejam depois as do plenário, podem se referir tanto à questão da acessibilidade e inclusão quanto à questão do decálogo. A gente só organizou em duas etapas para facilitar a vida, mas os temas são conectados. Então, vamos chamar agora para a segunda etapa a primeira é a doutora Cléria Cristina. Não, ela não está aqui. É o doutor Leonardo. Então, vamos chamar que está aqui conosco o Leonardo, que ele é gerente dos povos tradicionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, agradecendo, Leonardo, a sua presença, a sua participação, a palavra é completamente sua. Boa tarde a todos e a todas. Abenço aos mais velhos, aos mais novos. Cumprimento a mesa em nome do nosso tecano, deputado Carlos Mink, a quem eu trago também um abraço da Secretária de Meio Ambiente e Clima, Eliana Cacique. Gratidão. E também gostaria de aqui publicamente parabenizar o pai Vaguinho Macumba, o pai Marcelo de Xangô, pela iniciativa de promover acessibilidade e inclusão para os povos tradicionais de matriz africana, para os povos de terreiro. E hoje é dia de meu pai, é dia de Xangô, então, sua bênção. Espero que Xangô nos ilumine e abra os nossos caminhos sempre. Bom, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, a partir de agosto do ano passado, ela conta com a gerência para povos e comunidades tradicionais. A então secretária, a vereadora Tainá de Paula, criou essa gerência, essa pasta, para justamente tratar das temáticas de meio ambiente e povos tradicionais de matriz africana. Considerando que as pautas possuem total relação com a necessidade de preservação do meio ambiente e de uso sustentável dos recursos a partir de uma consciência ancestral, a partir de uma consciência que não sabote os recursos que os orixás, voduns e quises encantados disponibilizam para a gente todo dia. Não é, Lohama? E aí, essa gerência, ela cria, primeiro, a coletânea Meio Ambiente para os Povos Tradicionais de Matriz Africana. Essa coletânea possui algumas cartilhas, são quatro, e aí cada cartilha tem um tema. E a gente começou com Kossewe, Kosseorixá, porque sem folha não há orixá. Depois, Kosseomi, Kosseorixá, sem água não há orixá. Depois, Kossele, Kosseorixá, sem terra, sem território, não há orixá. E depois, Kosseafefê, Kosseorixá, sem vento, sem atmosfera, não há orixá. E aí, a gente fez uma discussão sobre as mudanças climáticas e como isso também afeta o meio ambiente, como isso afeta a prática tradicional de matriz africana. Nós também, nessa mesma época, setembro, outubro do ano passado, por meio da resolução 5.8, criamos o grupo de trabalho para a implementação do Parque Multicultural do Espaço Sagrado da Curva do S, que o deputado Carlos Mink conhece muito bem. É um espaço de culto tradicional, muito antigo, Mãe Beata de Manjar, enfim, tantas lideranças já participaram, Mãe Meninazinha, desse espaço, já cunharam esse espaço e a gente pensou justamente em apoiar um projeto que já existe, produzido pela UERJ. Eu tenho até os nomes das pessoas aqui, eu vou pedir licença para usar cola para não esquecer o nome de ninguém. Cláudia Castelano de Menezes, Melissa Souza dos Anjos, Basília Paula de Carvalho, Jorge Luiz Barbosa, da UERJ, professora Aureanice de Melo Correia, Cristiane Duarte e até o Pinheiro. São esses os que fazem parte, representando a sociedade civil, desse grupo de trabalho que nos procuraram para implementar esse parque. E aí a gente começou uma série de discussões para entender como que a gente poderia ampliar o debate para que esse parque fosse implementado da melhor forma. Além disso, em 2021, e aí eu não estava na Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente desenvolveu pela CEPIR, que Lohama também acompanhou esse processo, o programa Santuários Cariocas, que é justamente para mapear e dar subsídio a esses lugares de culto, como cachoeiras, parques municipais, praças, canteiros, para que esses lugares fossem equipados de maneira adequada, para que pudessem receber os nossos cultos de maneira mais sustentável. esse projeto tramita na prefeitura e acho que complementa o belíssimo projeto de lei que o senhor, deputado Carlos Mink, vossa excelência, vai protocolar essa semana e que tem total apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, Lohama, para a gente poder, aqui na cidade do Rio de Janeiro, implementar esse programa com a excelência que ele merece. Nós, nesse sentido, pensamos que a gente tinha que fazer um trabalho também de valorização dos presentes a Iemanjá, considerando que os presentes a Iemanjá são, digamos, o cartão postal dos povos de terreiro para a sociedade civil em geral. E aí a gente estimula práticas sustentáveis Mãe Nara e a sua bênção nessas ações, a partir das práticas do Estudo Terreiro Sustentável de Babazinho Rodrigo Carneiro, que começou de forma pioneira em Sepetiba e que levou também ao Afoxé Feliz de Gandhi neste ano e que leva aos outros presentes de Iemanjá a prática sustentável do balaio sustentável que não leva espelhos e outros produtos industrializados para as águas sagradas. E aí, a partir disso, acho que alguns aqui sabem que a cidade do Rio de Janeiro estava discutindo o seu plano diretor e a gente sugeriu emendas ao plano diretor para que os povos tradicionais pudessem ser contemplados de maneira que os direitos de regularização fundiária, de formalização, de meio ambiente, acessibilidade e inclusão pudessem ser garantidos a partir do plano diretor, porque o plano diretor possui 10 anos de vigência. E, a partir do plano diretor, a gente consegue também fazer com que outras leis possam ser regulamentadas a partir dos dispositivos que já existem. E aí, a gente conseguiu lá implementar o programa de desenvolvimento integral dos povos tradicionais, deputado, fazendo com que não seja esta uma política de governo, fazendo com que a gente estabeleça uma política de Estado, fazendo com que amanhã, se não estivermos mais na Secretaria de Meio Ambiente, a política continue e que o senhor possa cobrar também por meio desta comissão do cumpra-se da alerje. Então, a necessidade de permanência para a Ortiz e de continuidade das políticas para povos tradicionais a partir da prefeitura junto com a alerje, ela se faz totalmente necessária e ela precisa ser articulada a partir desses dispositivos legais que fazem com que haja uma coordenação dessas ações. Eu queria pontuar também a parceria desta Secretaria com o Instituto Cartamagna da Umbanda. Eu acho que a pauta do meio ambiente, a partir do momento que ela é colocada no centro das discussões para os povos de terreiro e povos tradicionais, nos acendeu um alerta e provocou uma ideia, deputado, de que a gente pudesse produzir exposições, ações com objetos que seriam teoricamente jogados fora, que virariam lixo. E aí a gente produziu a Secretaria junto com o Instituto uma exposição que foi a exposição pelos caminhos da Umbanda, que foi apresentada no terra da Prefeitura na semana antirracista em março deste ano. Essa exposição, deputado, contou com objetos que foram recolhidos de terreiros e que não eram mais utilizados. Em particular, o Ilê da Oxumapará, que fica em Itaguaí, do saudoso pai Jair de Ogum. e a gente também recolheu alguns objetos de outros terreiros da cidade do Rio de Janeiro, também de Magé, de São Gonçalo, de Niterói, e a gente montou essa exposição. E fica como exemplo de outra ação sustentável e outra ação de reutilização, de valorização dos nossos objetos sagrados a partir de uma perspectiva sustentável. Bom, acho que para terminar, a gente unindo o meio ambiente à perspectiva da reutilização ou da reciclagem e da geração de renda, a gente consegue estimular com os nossos terreiros, com as nossas casas ancestrais, uma rede de economia criativa também. A gente faz com que o trabalho de recolhimento desses objetos nos espaços públicos possam ser reaproveitados, trabalho feito por diversos terreiros, inclusive mãe Fátima de Obolú no Jardim Maravilha também faz esse bonito trabalho e que faz com que a gente possa circular recurso, fazer essa economia circular entre nós, entre os povos tradicionais de matriz africana a partir dessa reutilização. então eu gostaria aqui de agradecer pelo convite do senhor, convite do instituto e dizer que a Secretaria de Meio Ambiente e Clima hoje da Prefeitura do Rio prioriza e desenvolve essas políticas pautadas no desenvolvimento integral e na preservação do meio ambiente para os povos tradicionais de matriz africana e que a gente também coloca tudo isso no programa Casas Ancestrais, que faz com que a gente consiga unificar as políticas públicas da Prefeitura e do Estado também a partir da Lei 7.390 de 2022 cumprindo, portanto, mais um dispositivo legal municipal. Então gostaria aqui de deixar o meu profundo agradecimento por essa audiência deputado porque os povos de terreiro Lohama historicamente não tem a voz e o espaço que merecem. Então a gente está aqui discutindo meio ambiente, inclusão, acessibilidade é, de certo modo, um exercício revolucionário. Axé. Ótima fala, Leonardo Matos, superintendência, gerência dos povos tradicionais da Prefeitura. eu queria aproveitar, Leonardo, e agradecer você e a gerência porque eu falei na época há pouco tempo com a Tainá, com a nossa companheira vereadora Tainá, sobre a questão dos povos ciganos e da Liuba. Eu sempre participo muito, acho que também é um povo muito oprimido, desde o tempo do Hitler, nos campos de concentração eles tinham também um símbolo, eram os gays, os judeus, os ciganos, os comunistas, as pessoas com deficiência, tudo ia para o forno, para o forno crematório. Eu digo isso porque eu perdi dois tios-avós cremados em campos de concentração do Hitler, então a minha família conhece esse lado também. Mas então eu queria agradecer porque a Liuba e esse povo cigano foram incluídos nessa superintendência, queria publicar publicamente passar esse agradecimento para vocês. Bem, então vamos dar sequência aqui, ouvindo aqui agora a Irlaine Alvarenga, que é da Secretaria Estadual do Ambiente, superintendente de Educação Ambiental e Sustentabilidade e que também representando aqui a secretaria tem o que falar e tem uma atividade ligada a esse tema de conexão da questão ambiental sustentabilidade com a questão das religiões. Irlaine, obrigado pela presença, a palavra é sua, transmita depois um abraço ao secretário Bernardo Rossi, com quem eu tenho afáveis relações. Muito obrigada, obrigada pelo convite, trago aqui o abraço do nosso secretário Bernardo Rossi, da minha subsecretária também, Ana Ashti, não puderam estar aqui nessa audiência, mais com certeza esse é um assunto que o Estado tem colocado um olhar, mas muito especificamente a educação ambiental e sustentabilidade. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala da educação ambiental formal, que é aquela na escola, que é feita ali, que precisa sim esse tema ser levado para dentro das escolas também, mas esse é um assunto, e a educação ambiental informal, que é a educação ambiental que pega ali toda a sociedade civil, que pega ali as iniciativas. Enquanto o Estado, o Estado hoje está atuando em duas frentes, uma da sustentabilidade, que ela está visando muito as questões ambientais e principalmente aquelas que estão relacionadas às questões de desastres, de acidentes, de crise climática, que tem sido muito forte, que tem sido temas que estão gerando até ansiedade na população, mas, frente a isso, nós estamos com o programa Rio 2030, e o programa Rio 2030, ele visa pensar as soluções, as estratégias e as políticas públicas para os 92 municípios, frente a tudo aquilo que está previsto chegar em grande escala, em piores acontecimentos até 2030. Dizem que, a partir de 2030, a coisa piora e piora muito. Então, frente a esse programa, que já é um programa já instaurado pelo Estado, eu queria, assim, colocar à disposição do Estado estar levando essa questão para os 92 municípios através de alguma estratégia, de alguma maneira onde a gente possa elaborar, uma maneira onde a gente abrir um diálogo com os 92 municípios. Uma vez que a gente consegue estar sempre fazendo conferências, estar sempre fazendo fóruns, estar sempre fazendo encontros, a gente já abre esse diálogo, abrir esse diálogo e colocar toda essa temática que vocês estão trazendo aqui é algo que a gente está se colocando à disposição. Para além disso, falando de educação ambiental, nós temos o Programa Estadual de Educação Ambiental, que é o PROEARG, que é inspirado no PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental. Nele existe o eixo lá, que é o eixo que contempla ali a educação ambiental voltada para povos originários, para povos territoriais. Então, já existe ali o que a gente precisa é implantar isso cada vez mais nos municípios. De que maneira? Nós temos o PROEARG, o Nacional tem o PRONEA, ok. Nos municípios, a gente entra com o PROMEA, que é o Programa Municipal de Educação Ambiental. O Programa Municipal de Educação Ambiental, ele é articulado, incentivado e orientado pelo Estado. Os 92 municípios precisam criar os seus programas municipais de educação ambiental. E na nota técnica que é feita pelo Estado, nós já estamos colocando as questões dos povos tradicionais, povos originários. Mas a gente pode estar trazendo vocês para esse debate junto com os municípios. Eu acho que isso é muito importante, porque uma das coisas que nós estamos tentando fazer é tirar a bandeira política da educação ambiental, tirar qualquer bandeira que seja partidária. A gente precisa falar de educação ambiental porque ela é para todos, até porque os riscos, os acidentes, o que provoca a questão da falta do conhecimento, ela abre esse retrocesso que foi tanto falado aqui pela mesa. Se a gente está abrindo, se a gente está vendo um retrocesso, um distanciamento da população, é porque está faltando informação. E essa informação, com certeza, vai chegar para uma criança ou para um adolescente de uma escola muito bem conceituada na educação formal, mas ela não vai chegar para a comunidade. Por isso, a gente precisa, e nós estamos abrindo frentes de diálogos, nós estamos atendendo os jovens na área do esporte, já colocamos juntos Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, tudo no mesmo local para falar de sustentabilidade e os jovens questionam, poxa, por que o cara lá, o jogador de futebol, ele vai para a televisão falar de uma marca, ele vai para a televisão falar de um funk, de uma música, aquilo bomba, por que ele não fala de uma questão ambiental também, já que ele é uma liderança, já que ele é um poder de influência, por que não faz isso? Então, a gente está fazendo, abrindo esses diálogos, nós vamos fazer o terceiro fórum da juventude voltado para a sustentabilidade, onde o pessoal do esporte deu sua contribuição, o pessoal da cultura, jovens da cultura deram contribuições, enfim, nós nunca conseguimos unir, foi a religião, infelizmente, é muito difícil e entendendo que sustentabilidade, que educação ambiental é um tema tão afeto à religião de vocês, eu queria colocar à disposição o Estado para isso, queria abrir esse diálogo, acho que não esgota aqui, a gente não precisa, não tem nem como esgotar toda a discussão aqui, mas eu queria abrir esse diálogo, dizer que a gente está à disposição para todo o material que vocês estão construindo para o terreiro para todos, com treinamentos, com treinamentos, nós temos já cursos prontos, oficinas, são coisas que, de repente, já vindo prontas, de repente, a gente treinando um grupo, e vocês fazendo multiplicadores disso, seria importante, e também avisar que nós estamos fazendo a nossa primeira conferência de educação ambiental no G20 Social, então, seria muito importante ter a participação de vocês, ao final, se quiser pegar meu contato, para a gente conseguir abrir esse diálogo também, ter a participação de vocês falando sobre sustentabilidade, sobre educação ambiental, sobre tudo isso, que é um tema sensível, porque a religião de vocês precisa de utilizar, da terra, precisa utilizar de ritos, e tudo isso é uma questão que tem uma questão ambiental, e todas essas questões ambientais precisam ser discutidas, conversadas, e a gente está à disposição para isso. Sobre o decálogo, além da contribuição de aprofundar o diálogo e colocar à disposição, eu queria também fazer coro aí a voz do nosso amigo da Prefeitura do Rio, eu acho importante a gente falar sobre economia criativa, sobre economia solidária, porque todos esses artefatos aí são coisas que, muito bendito para eles, são coisas que podem ser negociadas entre o próprio nicho, e assim vocês se fortalecem aí, criam o eixo do empreendedorismo, então, isso também nós podemos estar ajudando, estar auxiliando. Então, são essas frentes aí, abrir o diálogo para treinamentos, para cursos, para capacitação, com material pronto que nós já temos, levar para os 92 municípios, todo esse assunto, porque nós somos o Estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios, essa discussão, ela tem que ser levada para o interior, até mesmo para a gente combater a questão da intolerância religiosa, que é importante no interior do Rio, a gente também ter a participação de vocês nos diálogos que nós já estamos promovendo, tanto com a juventude, quanto na nossa conferência de educação ambiental, e dizer que toda a discussão de tudo o que precisa ser feito, de que tudo o que precisa ser construído, ela precisa também ser levada para a sociedade civil, mas não no sentido de fazer com que eles deem a opinião, mas no sentido de ser um momento de educar, de mostrar, de mostrar que essas diferenças é que, geralmente, é o que mostra o que precisa ser mudado, o que tem, nunca vai ser normalizado se a gente não começar a falar, se a gente não começar a levar para uma reunião de prefeitura, se a gente não começar a ocupar espaços, que são espaços que são necessários a gente conversar sobre questões de sustentabilidade, de educação ambiental. São essas as minhas palavras, queria agradecer mais uma vez o convite e deixar aqui o contato, minha disposição aqui, disposição da minha superintendência, e mais uma vez dizer que o nosso secretário Bernardo Rossi está também aberto a um diálogo para a gente aprofundar até mesmo em termos de políticas públicas. muito obrigada. Boas falas, Irlane. Só pontuar rapidamente algumas coisas que foram levantadas. A questão de usar esses objetos, eu me lembro de algumas cooperativas de catadores e catadoras materiais recicláveis, fizeram um museu da reciclagem com esses que eles pegavam e não podiam reciclar, mas faziam até esculturas e coisas do gênero, inclusive uma cooperativa, a Maria da Graça aqui, tem um grande museu da reciclagem e é interessante porque acaba sendo educativo. As coisas que a gente está jogando fora, poluindo o rio, intoxicando, asfixiando os peixes, tartarugas, golfinhos, e tudo isso pode e deve ser reutilizado. Isso é uma coisa. A outra coisa ainda sobre objetos e objetos sagrados, eu me lembro, não vou aprofundar se não é o nosso tema de hoje, mas nessa casa, nós e um grupo de deputados, nós travamos uma guerra para a questão do resgate dos objetos sagrados, resgate do nosso sagrado. Muitos daqui participaram, junto com o Ministério Público Federal, e finalmente chegou no Museu da República, lembrando, para quem não sabe, que esses objetos da Umbanda, Candomblé, etc., confiscados, estavam no DOPS, numa sala chamada Magia Negra. Era caso de polícia. Então, vejam como a gente tem que avançar em relação à concepção que se tinha. Os objetos sagrados numa sala do DOPS, que era Polícia Política, e o nome da sala era Magia Negra. Então, por aí, se vê que a gente não está há tanto tempo assim desses fatos, a gente tem que estar sempre com os olhos bem abertos. E, por fim, ouvindo e soltando a sua fala sobre educação ambiental formal e informal, eu me lembro, eu fiz a lei da educação ambiental, deve ter uns 20 anos, e a gente brigava, brigava, nada acontecia. Aí, eu fui para a secretaria e a gente criou um programa, até a Lara foi uma das coordenadoras, junto com a Ana Santiago, que atualmente sub-reitora, uma das sub-reitoras da UERJ, programa Mãos à Obra e outras, como é que chamavam, o Cris, como é que chamavam os outros programas de educação ambiental da Lara? amnésica, não lembra, não lembra? Amnésica. E aí, o que aconteceu? Muitas vezes, os professores das escolas públicas estaduais, eles próprios não tinham a formação, se eu dizer para eles, dar a educação ambiental para os rapazes e moças, mas eles próprios não tinham essa formação. Então, a gente caía na história do ovo e da galinha. Então, a gente teve que fazer com a UERJ esse programa, a gente colocou recursos do FECAM importantes e formamos, quer dizer, a UERJ formou com o apoio da secretaria tipo assim, uns 12 mil professores da rede pública ao longo de anos para que eles pudessem dar. E depois também não bastava o professor, você tinha que ter um orto, você tinha que ter um DVD sobre algum filme importante, você tinha que ter um ônibus para levar os alunos para conhecerem os parques, nossa fauna, nossa flora. Muitos desses jovens conhecem o leão, o elefante das revistas de quadrinhos e não conhecem a nossa fauna e a nossa flora. Como é que vão defender uma coisa que mal conhecem? Então, também faz parte da educação ambiental esse lado transformador. E eu me lembro, para concluir isso, e você acabou me trazendo com a sua posição que eu concordo muito, trazendo à memória isso, que educação ambiental, pessoal, não é decoreba de quadro negro, de ficar escrevendo lá buraco de ozônio e todo mundo repete buraco de ozônio e isso entra por um ouvido e sai pelo outro. É mudança de comportamento, a escola tem que ser um centro de reciclagem, um centro de consciência, envolver os funcionários, a vizinhança, os pais e mães, os alunos têm que conhecer o que está em volta, têm que visitar um aterro sanitário, uma estação de tratamento de esgoto, o fundo da Bahia, tem que saber disso, não é só ficar lá no quadro negro. Eu me lembro, e acabo me entusiasmando, peço desculpa, já vou parar aqui agora mesmo, que nós fizemos trabalhos, por exemplo, com os alunos de uma escola pública estadual de Teresópolis, que era analisar a qualidade da água do rio, que nascia limpinho, lá na Serra dos Órgãos, ia passando em cada ponto da cidade, recebendo lixo, esgoto e ficando poluído. Então, o pai de um desses alunos tinha um laboratório de análise, então, eles iam colhendo a amostra de vários pontos, iam vendo como ia piorando e tinham que relacionar com que atividades que estavam fazendo a qualidade da água piorar. E depois bateram o tambor, chamaram o vereador, a televisão e tal, e conseguiram algum avanço. Também na região dos lagos, a especulação imobiliária estava aterrando, estava drenando uma lagoa chamada Jacarepiá, esse nome diz que no passado teve jacaré lá naquela lagoa, porque a lógica era a seguinte, você vai drenando a água, aumenta o terreno. Então, o terreno é que você vende para fazer lote, para fazer especulação imobiliária. Conhece? Sacuarema. Exatamente. Isso é a terra. Então, o que acontece? No que iam drenando, eu me lembro que a gente fez atividade com escolas públicas, municipais e estaduais, escolas particulares, professores da UF foram lá explicar o que era o sistema lacustres, a questão migratória dos pássaros, a importância da pesca. E aí, depois, pais e alunos de várias escolas taparam esses drenos, o lema era Jacarepiá não pode sangrar, e acabaram ajudando a melhorar outra vez a lagoa. Vejam, essa lição os alunos nunca mais vão esquecer, porque eles ajudaram a enfrentar um problema. E alunos de Niterói, que, ao invés de ficar repetindo, a gente ensinou, levamos instrumentos, até do INEA, na época, para eles medirem o decibilímetro, para medirem o ruído, medirem a fumaça, descobrirem até a chuva ácida em alguns lugares que a antiga FEMA nem tinha descoberto ainda. E aí, a discussão com os professores era o seguinte, por que um determinado bairro ou determinada rua tem mais poluição do ar e mais poluição sonora e o outro não? A questão dos ônibus, das árvores. Então, você vai discutindo em termos práticos da realidade da vida e não apenas no decorebo. Então, essa ideia de educação ambiental é mudar de atitude, de comportamento e não apenas decorar algumas coisas. Você me trouxe aqui essas reflexões. Mas vamos, então, à última intervenção desse bloco, é exatamente o Leonardo Vieira, ginga, da UF, Universidade Federal Fluminense. Acabei de mencionar a UF aqui. e, com isso, depois, nós vamos passar para... Já tem pessoas inscritas para falar dos dois temas que a gente tratou. A inclusão, acessibilidade e o decálogo das oferendas como prática religiosa sustentável. Leonardo Vieira, obrigado pela presença. A palavra é sua. Bom dia, boa tarde a todas e todos. muito obrigado parlamentar. É sempre bom estar com o senhor por aqui, porque, quando o senhor chama a gente, não é um chamado, é uma exigência estar aqui, porque a gente sempre é parceiro nesse processo, em nome da Universidade Federal Fluminense e do Ginga UF, com o qual eu sou pesquisador e sou também doutorando, então, sou um colega aqui do outro, do nosso amigo. Minha intervenção aqui, ela é muito na direção de pensar esse meio ambiente e o que está sendo feito dele, mas, numa outra chave, que é a justificativa do meio ambiente para tirar direito dos povos de terreiro. E aí, o Ginga nasce em 2022, desde então, a gente tem mergulhado no processo de mobilização dos terreiros, seja no Rio de Janeiro, que é o ponto de partida desde 2008, que temos pesquisas realizadas a partir da professora Ana Paula, em 2010 eu também começo, mas também dialogando com outras regiões do país. E nessas análises, nesse trabalho de campo que a gente vem fazendo, a gente vem se dando conta de um processo muito silencioso e aí até meio um jogo de palavras pensar, um processo silencioso, porque a gente está falando do processo da lei do silêncio como uma tecnologia de perseguição aos terreiros. E por que eu estou falando isso? Desde 2010, quando eu começo na graduação fazendo trabalho, isso já tinha aparecido vizinhos chamando o policial para intervir nos terreiros por causa da lei do silêncio, isso em campos do Goitacazes. E isso foi se agravando ao longo dos anos. E hoje, aqui mesmo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e também região metropolitana, nós já temos casas que estão assinando o termo de ajustamento de conduta justamente por causa da lei do silêncio. Mas por que está sendo feito isso? Porque, infelizmente, o exórbio jurídico tem a pauta de defesa ambiental. Mas aí a gente pergunta, tá, mas o que que o terreiro interfere nisso? A justificativa é que os decibéis produzidos pelos atabaques impactam negativamente a fauna e a flora. Mas não se problematiza o lugar das igrejas e dos alto-falantes, dos carros de som, entre outros. Então, assim, as medições, e aí eu acompanhei alguns dados de medições fora daqui da capital, entre outros, a medição do atabaque não chega no mesmo impacto do que uma caixa de som, não chega no mesmo impacto do que o microfone ligado, seja o outro, proferindo sua fé. Então, a gente precisa problematizar que lugar é esse da lei do silêncio que segue aí atuando e restringindo os direitos dos povos de terreiro. E a polícia é acionada e a polícia vai fazer o uso disso, vai pedir para parar. Pasmem, vocês ou não, já têm prática pelo Brasil que essa lei do silêncio já impede, inclusive, o funcionamento dos terreiros. Algumas lideranças já estão mesclando as suas práticas, ou seja, já estão usando um atabaque até 10 horas e, a partir de 10 horas, ficam na palma da mão e no canto baixo. Então, a situação está se agravando e não é só no Rio de Janeiro, é por todo o Brasil. A gente tem que pensar que os povos de terreiro estão e sempre foram agentes protetores do meio ambiente que impactam direto o meio ambiente no sentido de preservação e não de destruição. Então, se a gente, e eu falo a gente também como um babalorixá, vai lá, planta uma planta dentro de casa, colhe, vai à natureza, tem horário para fazer isso. Então, a relação com o meio ambiente não é predatória, ela é de preservar. Nós precisamos, olhar essas leis. Você citou um ponto aqui muito fantástico, para mim, que você falou assim, as burocracias. É um outro campo que a gente precisa atuar muito seriamente, que são essas formas muito sutis de silenciar os povos de terreiro. Por exemplo, a lei de ajustamento do Alvará de funcionamento dos bombeiros prevê uma série de mudanças dentro do terreiro. Inclusive, uma saída de emergência. E eu gostaria de saber qual o terreiro que tem estrutura e o financeiro para fazer isso. Se tiver, eu vou até dialogar porque quero saber essa chave aí, porque a gente não deve estar contuando o orixá certo para conseguir prolongar isso. Mas, brincadeiras à parte, é a gente pensar que, assim, esse movimento, embora seja silencioso, está causando impacto na vida dos nossos. está causando impacto muito sério. E, quando eu falo o impacto, eu não estou falando só da prática religiosa, eu estou falando da saúde dos povos de terreiro. Já temos lideranças que já morreram, estão morrendo pelo Brasil com relação a isso. E, no Rio de Janeiro, tem gente que não morreu, mas se ajustou a uma prática do judiciário, que é o TAC, com a alegação de falar que já infartei, já fui parar no hospital e não quero mais tormento na nossa vida. Então, é como esse processo de adoecimento está relacionado com as nossas práticas, está relacionado com o meio ambiente, mas também está relacionado por essa chave da burocracia que aqueles que querem e seguem perseguindo os povos de terreiro estão operando na atualidade. Muito obrigado. Obrigado aqui, Leonardo Vieira, do Ginga UF. Nós já temos três inscritos, eu vou passar, mas eu queria fazer um comentário breve. Primeiro, dois agradecimentos à UF. Um, quando nós criamos a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, Piratininga, que era um pedido dos pescadores artesanais, a UF deu todo o suporte. A gente estava com uma objeção, os grandes armadores, os barcos que vinham de Santos, pressionaram, dizendo que só lá que tinha sardinha, paísca viva do atum e coisas do gênero. os pescadores artesanais mostraram que tinha 32 outros locais. Então, graças à UF, nós conseguimos aprovar a Reserva Extrativista Marinha para os pescadores artesanais de Itaipu, Piratininga. Outro agradecimento é a Faculdade de Direito da UF. Nós, na época, era diretor o professor Wilson Madeira e nós fizemos uma reunião lá com a Defensoria Pública e cerca de, entre 40 e 50 pais e mães de Santos, de vários terreiros, sobretudo de Niterói, São Gonçalo, e o objetivo era legalização, como fazer para legalizar. Então, a Defensoria tem um trabalho para isso, a UF foi sensacional, essa reunião foi no Salão Magno do Direito da UF lá, e o professor Wilson Madeira, na época, era o diretor, então, está aqui também meu agradecimento. E, por último, para concluir, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas, afinal de contas, para que serve uma lei? Vocês já viram que a gente está na Comissão do Cumpras, porque a gente chegou à conclusão que o mais difícil do que fazer a lei é fazer a lei ser cumprida. Todo mundo já sabe. Agora, eu vou dar só um exemplo que eu acho que vai ser bom para todos nós aqui, em tempos de queimadas, de agressão, de destruição criminosa, de fauna e flora. Eu vou dar um exemplo de uma coisa boa que aconteceu para nos iluminar a todos aqui. Há muitos e muitos anos atrás, os caissaras e quilombolas, lá de Paraty, da Praia do Sono, pediram para a gente fazer uma lei para garantir que as comunidades que estivessem há mais de 50 anos em algum local nunca mais pudessem ser tiradas de lá. Não podiam vender, mas é o direito real de uso para ficar lá em condições de sustentabilidade. Aprovamos essa lei. Posteriormente, a Marinha tentou desalojar os quilombolas da Restinga de Marambaia. Para quem não sabe, a Restinga de Marambaia era um entreposto de escravos. Eles chegavam lá, todos detonados, magros, doentes, e eram, entre aspas, engordados, lustrados, para depois serem vendidos aqui no carro do Valongo. Muito bem. então, a Marinha alegou, vejam vocês, segurança nacional, segurança nacional para tirar os descendentes dos quilombolas da Restinga de Marambaia. Eu pergunto, será que esse é um problema de segurança nacional, tirar os quilombolas da Restinga de Marambaia? Eles estavam há mais de 300 anos. a Defensoria Pública do Estado, que é ótima, usou a nossa lei, como eles estavam há muito mais de 50 anos, e ganhou da Marinha. E eles estão lá até hoje. Eu gosto de contar essa história para mostrar, porque às vezes as pessoas ficam, vocês apresentam um projeto de lei, fazem audiência pública, para que isso? Isso daí vai sair na TV Ale, mas pronto, nada vai mudar. Não é bem verdade. Os quilombolas estão lá e a Marinha, felizmente, foi derrotada, porque a Defensoria usou uma lei que foi feita desse jeito, que teve uma audiência como essa aqui hoje, e serviu para que esses povos não fossem desengraizados. Então, eu digo isso para vocês para levantar a importância de uma audiência pública, de uma boa lei, como isso pode se converter num direito, direito ao território, direito à ancestralidade. Bom, e com isso fechamos aqui essa parte e vamos agora inaugurar a participação do plenário. Temos três inscritos. O primeiro inscrito é o Pai Sérgio de Saquarema, o segundo é Rudimar Correia Filho e o terceiro Nara Afoxé. Então, chamam Pai Sérgio de Saquarema para usar a palavra. Bate palma aí, gente, que eu estou conseguindo bater palma. Ali. Bate palma, não? É, uma boa tarde a todos. Estou um pouquinho rouco, tá? Mas dá para a gente falar. A mesa diretora, o deputado Carlos Mink, é o Vaguinho Macumba, meu amigo. A Lohana, né, Vaguinho? grande escaminhada que nós fizemos em Saquarema, né? Fecha de Saquarema e presente a Emanjá. E seguimos isso, muitas denúncias. Não podemos deixar também de falar um pouquinho, né, do que aconteceu em Saquarema. É, vários casos de intolerância, discriminação. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, com esse projeto, perfeito, muito bonito. nós, desde 2019, já fazemos isso aqui, como orientação aos irmãos. Porque tem uma cachoeira lá chamada Buracão, em Saquarema, onde nós colocamos galões de lixo para as pessoas não sujarem o meio ambiente, orientamos com coetés, né, que são a casquinha do coco, as velas, orientamos a não acender as velas, no máximo, fazer um buraco, mas isso aí também não foi muito legal, não. Então, essa orientação do meio ambiente, a gente já vem trabalhando há muito tempo. Os três últimos anos, a festa de Emajá, nós fizemos um barco com sustentabilidade, feito de cola e papel. E assim, a gente foi fazer. Não usamos o espelhinho, nem pente, nada disso, que eu acho que a gente tem que valorizar o meio ambiente, que é onde nossos sagrados habitam. Nós temos que aproveitar isso aí, para manter vivo. E falando um pouquinho do que aconteceu, eu fui uma vítima também, ali naquela cachoeira, por apenas querer seguir as normas do meio ambiente. e um cidadão começou a atacar as pessoas lá, usava facão, foice. Inclusive, eu fui convidado a participar da CPI da intolerância, participei, convidado pela deputada Renata Souza, falei sobre os casos de intolerância. E, simplesmente, o cidadão dizia que a cachoeira era dele, mas não tinha nada dele, era uma parte pública, a única coisa dele era um servidão, que tinha que passar por ali para chegar aonde nós fazíamos nossos preceitos e os banhistas também. E esse cidadão simplesmente começou a atacar o povo. Aí eu denunciei, para vocês terem uma ideia, foram 16 pessoas que, quando eu denunciei nas páginas, 16 pessoas que disseram que sofreram intolerância desse cidadão, mas apenas cinco foram na delegacia, consegui ainda levar cinco pessoas. Então, esses casos de intolerância, a gente não pode deixar de falar disso, porque, infelizmente, é algo que atinge a gente na alma. A ameaça ao nosso povo, ao povo de terreiro, isso tem que acabar. e esse projeto aí, ele vem trazendo justamente isso aí, a sustentabilidade em forma de lei. O que nós tentamos fazer, orientando as pessoas, agora temos em forma de lei, que aí você pode orientar as pessoas falando que existe uma lei. Então, meus irmãos, o que eu tenho a dizer é isso, estou sendo breve aqui, tá? E agradecendo aí a tudo e a todos por essa oportunidade, Sacoarema está aqui representando, estando representando por mim, porque eu sou presidente do movimento Afro-Sacoar, que é um movimento que a gente faz lá, Sacoarema, que já temos isso há mais de 15 anos. E é isso, e a luta, ela tem que continuar, não pode parar, tá bom? É só isso mesmo que eu queria dizer, um forte abraço, muito obrigado, e fiquem com Deus a todos. Muito importante, Pai Sérgio, as suas palavras de celebração, de consciência e também de denúncia, isso tudo é importante. Eu só queria, Pai Sérgio, falar para você e para todos que estão aqui o seguinte, as praias, os rios, as lagoas, são bens públicos de uso comum. Nós, na Constituição Estadual, fui relator da Constituição Estadual, já são tiranossauros rex aqui, eu fui relator da Constituição Estadual, nós colocamos que a cada 100 metros tem que ter um acesso, uma servidão, senão o cara vira dono. Vocês viram que recentemente estava todo mundo meio adormecido, eles quase aprovam no Congresso a privatização das praias, o interesse da especulação imobiliária, uma coisa seríssima. Nós fomos para as ruas, para as mídias e derrotamos, eles ainda não retiraram completamente, mas sentiram que iam perder e tiraram o cavalinho da chuva, estão aguardando a gente ficar distraído para voltar a carga. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa não pode, através da privatização do acesso, impedir que as pessoas tenham acesso a um bem público de uso comum, como é a praia, o rio, a lagoa ou a cachoeira. Então, você, Pai Sérgio, está certíssimo. O que é ilegal não é fazer a religião sustentável, o que é ilegal é vedar o acesso a um bem público de uso comum, alegando a propriedade do terreno que está antes desse acesso. até porque a Constituição obriga que tenha uma servidão para que as pessoas possam ter acesso a esses bens e não vão conseguir privatizar essas praias, não, porque o povo tem consciência. Ouçamos agora, então, Rudimar Correia Filho, também escrito, para usar a palavra, em seguida, Nara Foché e Aretuza. Já estamos caminhando para o nosso encerramento, aonde vai ser também, antes do encerramento, oficialmente apresentada a Carta Magna Internacional da Umbanda. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar participando desse debate, dessa audiência tão rica, com temas que me tocam profundamente. Agradeço todas as falas complementares em que trouxeram tanto conhecimento que eu, até agora, não tinha acesso. Começar também, rapidamente, com uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, olhos claros, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa com temas coloridos, com onça e uma calça branca e tênis. Meu nome é Rudimar, eu represento aqui o Centro Xamânico de Tradições Nativas, o Nauacame, que tem como liderança a Tamis Bárbara, uma mulher indígena da etnia Mura. E esse debate para a gente é muito caro e muito importante porque realmente sentimos, assim, uma carência tanto nos temas que evocam acessibilidade, inclusão, como nos temas de sustentabilidade e locais para exercer o sagrado. O nosso centro tem como uma das diretrizes apoiar e promover projetos indígenas, projetos originários e, tanto para as atividades do nosso centro, que são todas elas, o xamonismo tem como base essa ligação com a natureza, como as tradições africanas, e essa conexão com a natureza faz parte da nossa filosofia. E sentimos carência de locais em que possamos exercer nossa fé, nossas fogueiras, a nossa interação, nosso calendário é todo baseado nos ciclos da natureza, nos solstícios, nos equinócios. Então, a minha líder pediu para pontuar a importância, a gente também faz parte dessa, acompanha essa comunicação do projeto Santuários Carioca e estamos aguardando ansiosamente esses espaços. E uma coisa que eu senti falta e depois a Eliane trouxe, contemplou muito, porque, quando foi dito sobre os editais e esse foco da acessibilidade nos editais, eu já cheguei a participar de alguns editais em que tinha o tema da acessibilidade como foco e, na verdade, acaba sendo um impedimento, quase, em vez de uma facilitação pelo tema que o irmão Leonardo trouxe sobre a burocratização, porque, realmente, a gente não tem essa informação, não tem esse tipo de oficinas. Hoje, eu estou fazendo parte tanto do Conselho Municipal quanto do Estadual pela Liberdade Religiosa e Diversidade e foi a primeira vez, já estou há um ano nesses conselhos e, assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de saber tanto que o Instituto Benjamin Constant realiza esse serviço gratuito de transcrição em braile de obras quanto dessa oportunidade de ter oficinas e capacitação para as pessoas, tanto da sociedade civil como para as pessoas que estão ligadas a esses centros religiosos. Eu mesmo, assim, falando agora pessoalmente da minha trajetória, enquanto eu fazia a faculdade de filosofia, eu fiz um estágio no Centro Cultural do Ministério da Saúde e ajudei a elaborar um programa educativo voltado para a acessibilidade, porque era o centro do Ministério da Saúde, o Centro Cultural. E, depois disso, talvez seja um pouco de responsabilidade minha, eu não tive mais nenhum acesso e nenhuma oportunidade em ter mais conhecimento sobre acessibilidade. Semana passada, eu fui numa livraria, numa biblioteca municipal da Prefeitura, junto com o Sesc, uma biblioteca que foi revitalizada ali em Botafogo, e eu cheguei e vi um salão com um monte de livros em braile. Aquilo me tocou profundamente. E aí eu perguntei, eu perguntei para os responsáveis da biblioteca, perguntei assim, vocês teriam alguma oficina, alguma coisa voltada para o público, voltada para a sociedade civil em relação à acessibilidade, em relação à inclusão? E não tinham, nem conheciam assim. Então, acredito que tão importante quanto ter esses programas é a divulgação desses programas para a sociedade civil como um todo, para as pessoas que estão na frente das lideranças, porque, como o irmão, acredito que é Cristiano, disse, em relação à acessibilidade, primeiro, reiterando o que o Leonardo falou, acaba sendo uma burocratização, e, segundo, quem está livre de uma cadeira de rodas, de uma bengala? Porque, se tudo der certo na nossa vida, a gente vai envelhecer e vai precisar de acesso a lugares. Então, se as pessoas não têm acesso, os sacerdotes, as sacerdotisas de todas as religiões, elas precisam de acesso. Se bobear, são as que mais precisam ter acesso, porque a maturidade também traz esse lugar de que a gente necessita de acesso. Então, fica aí a minha reivindicação pelos lugares públicos em que a gente possa exercer as nossas fogueiras, a nossa fé, apoiar os povos originários e também é uma promoção maior, tanto para a sociedade civil quanto para esses órgãos que já estão inconstituídos em relação à acessibilidade e inclusão. Gratidão. Beleza, Rudimar Correia, muito boa fala. Eu aproveito, acabei esquecendo de falar uma coisa quando eu ouvia o Leonardo Vieira aqui, do Ginga UF, que é o seguinte, muito boa a tua fala sobre a questão da burocracia. Eu me lembrei do seguinte, as cooperativas de catadores e catadoras reclamavam com razão que todo mundo enche a bochecha para dizer adoro os catadores, gosto da reciclagem. Vai fazer uma cooperativa. Uma complicação. Tudo é caro, tudo papelada, não tem como fazer aquilo tudo, não tem luva, não tem décimo terceiro, as pessoas se cortam. Pouca gente sabe que as cooperativas de catadores têm muito vidro, metal, é um dos lugares que têm mais acidentes de trabalho. Então, o que a gente fez? A gente fez uma lei dizendo que, para as cooperativas, não só de catadores, mas também artesãos, pescadores, agricultura familiar, não pagavam mais custos de cartório e custos de junta comercial, para começar a aliviar o custo, que é caro fazer uma cooperativa, é caro fazer uma cooperativa. Segundo, das 18 questões que era exigido para uma cooperativa para ter o licenciamento ambiental, nós vimos que só precisava mesmo o que era essencial, eram cinco. As outras eram exigências que transplantaram como se fosse uma grande empresa química, uma indústria, imagina, cobrar de uma pobre cooperativa de catadores tudo o que se exige para uma cirerúrgica ou para uma coisa do gênero. Então, nós reduzimos. Algumas coisas têm que ter mesmo, realmente. Você falou da questão dos bombeiros, mas, por exemplo, alguma prevenção, porque as cooperativas têm material inflamável. Então, alguma questão em relação à prevenção de incêndio tem mesmo que ter. Isso é óbvio. Mas, das 18, a gente eliminou umas 13 que não correspondiam e eliminamos custos, por exemplo, de cartório e de junta comercial. E desse exemplo, que aparentemente não tem nada a ver com o nosso tema, que a gente não está discutindo cooperativa de catadores, mas reciclagem é meio ambiente. Então, aqueles que faziam a reciclagem, a burocracia impedia deles funcionarem. Então, vocês estão cobertos de razão. Nós temos que descomplicar. Em vez de vedar, a gente tem que fazer alguma coisa que permita funcionar e funcionar bem, de forma gratuita, com apoio público. Senão, você vai, aparentemente, normatizar e, na verdade, inviabilizar, que foi o tema que se levantou com muita propriedade e pertinência. Ouçamos agora a Nara Foché. Boa tarde. Eu sou a Nara de Manjada, Foché, o Moifá. Estou aqui representando também a mãe Paula, que não pôde estar presente, o Babaló, Ossano e Fatorerá. E, desde já, agradeço por fazer parte dessa audiência pública com duas pautas incríveis, que é a sustentabilidade e a acessibilidade, onde nós todos pensamos que fazemos bem e sempre falta um pouquinho mais. E, hoje, aqui, eu vejo que nós temos parceiros, não estamos sozinhos. E o Afoché, o Moifá, ele faz, além de não ser candomblé, a gente fala muito de candomblé, a Umbanda, mas o segmento do Afoché, que vem de um candomblé, também é muito importante, porque ele junta diferentes jovens, diferentes idades. A gente combate também o etarismo, porque no Afoché, quanto mais velho, melhor para a gente, mais sabedoria. E eles têm função, não estão só ali para fazer um papel, eles têm função dentro de um Afoché. E o Afoché, o Moifá, há pouco tempo, ganhou um selo de sustentabilidade dada pela nossa vereadora Tainá de Paula. Agradeço aqui ao nosso querido Leonardo, o professor. E foi através de cuidar das águas nas comunidades, onde os jovens, junto com o projeto de mulheres de acima de 50 anos, eles se juntaram para retirar o óleo dessas comunidades para poder não contaminar água. Então, nós ganhamos de uma forma simples. O que eu peço aqui pelos nossos povos de terreiro? Desburocratização. Foi de uma forma simples, foi um vídeo e simplesmente uma inscrição simples. Porque, às vezes, o povo de terreiro tem condições, sim, de apresentar seus trabalhos, de fazer projetos, mas eles batem na burocratização. Como nós falamos, às vezes, é exigência de alguns órgãos que parece, eu vou dizer que parece, que parece que não querem que o nosso povo ande um pouquinho mais para frente. Então, parece. Porque, como vai fazer certas exigências de documentações para, às vezes, um simples edital, eu acho que simples edital, quando se fala em 20 mil, 30 mil, perto de editar de 400, de 500, para pessoas que têm condições maiores que as pessoas de terreiro. Então, eu acho... Primeiro, estou encantada com essa mesa, porque essa mesa, sim, é diversificada. Parabéns ao pessoal da Umbanda. Ah, não adianta, é macumba, não consigo falar. E hoje eu quero fazer minha descrição pela primeira vez. Sou uma mulher branca, um pouquinho acima do peso, mais ou menos de meia idade e no momento ruiva, gente. Estou me adaptando. Então, hoje eu quero parabenizar a todos, pedir mais selos, mais certificações, pedir que o nosso povo possa falar um pouco mais, pedir um olhar para nossos afoxés, agradecer sempre a Aretuza, o carinho com os afoxés. Então, para a gente é importante não estarmos mais guardados no nosso cantinho para o povo visitar, para bater palma do nosso terreiro. Nós queremos, sim, professor, ser cartão postal. E os presentes de Emanjá são os nossos cartões postais. Não porque eu seja de Emanjá, não porque eu seja presidente da ICA Loury, mas o presente de Emanjá é uma porta para todos. Quando a gente vai no preso de Emanjá, mesmo que você não seja de Emanjá, você está vestido de branco, você leva uma flor, você vai, você pula uma onda, três, sete, não interessa, mas você quer ser abençoado. Eu acho que a Emanjá já deveria ser a padroeira do Rio de Janeiro, mas isso é uma outra pauta. Obrigada, Mink, por tudo. Com o Cifólicologia, preciso te falar de Mink. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a você, Nara, sempre lembrando a nossa mãe Paula, que eu gosto de dançar com ela. Deixa eu dizer, eu estava ouvindo a Nara falar aqui sobre a questão dos editais, voltando aqui ao tema, eu me lembrei de uma coisa que vale a pena trazer aqui. Quando eu fui ministro do Meio Ambiente, segundo o governo Lula, nós criamos o Fundo Amazônia e conseguimos recurso só da Noruega em bilhão de dólares. Muito bem. Aí a gente alocou esse recurso no BNDES e criamos um conselho com universidades, seringueiros, povos indígenas, etc. Muito bem. O BNDES, olha, era recurso não retornável, quer dizer, dinheiro dado nossa única obrigação era reduzir o desmatamento. Só isso. O BNDES tinha uma cobrança tão grande como se fosse um frigorífico para uma comunidade de seringueiros. Nunca a comunidade de seringueiros ia ter acesso ao din-din do fundo da Amazônia porque o BNDES exigia dela como se fosse um frigorífico desse, um friboio, sei lá o quê. Bom, como é que a gente resolveu isso? Primeiro, eu falei lá na época com o Luciano Cotinho, que era lá o presidente, eu falei, não pode ser isso. Ele falou, não, mas é a norma do banco, não sei quantos. Eu falei, mas isso é dinheiro dado, é não retornar. Claro, não é porque é dinheiro dado que você vai desperdiçar, tem que ter um projeto bom, não pode ter desvio, não pode ter safadeza, tem que alcançar o objetivo. aí como a gente resolveu esse impasse? O BNDES acabou aceitando que uma determinada universidade, por exemplo, uma federal lá do Amazonas ou do Pará, ela fosse um guarda-chuva e esse guarda-chuva apadrinhasse os projetos das cooperativas de castanheiros, de seringueiros, etc., de pescadores, e assim foi, porque a universidade tinha CNPJ, tinha advogado, tinha burocracia, então, ao invés de exigir de cada um dos grupos, a gente criou um guarda-chuva, a gente pode depois tentar pensar isso para o caso das comunidades de terreiros, como a gente fez na Amazônia para os seringueiros e castanheiros e pescadores da Amazônia. Um guarda-chuva, pode ser até a própria UF, como foi lá a Universidade do Pará, e essa universidade apadrinhava respondia, fazia papelada, tinha o CNPJ, o advogado, mas o recurso ia para as cooperativas de seringueiros, para comercializarem seus produtos, etc., etc., colocar a castanha do Pará na merenda escolar de vários lugares, que é uma coisa, uma boa nutrição e é o que garante a existência desses povos extrativistas. Então, me ocorre que a gente tem como, talvez, driblar essa exigência, não vou dizer fazendo igual, mas assemelhado a esse truque que a gente fez, que deu certo, no caso do fundo da Amazônia. Então, já fica para a própria UF, que você está aqui, brilhantemente representando, uma ideia que, para esses futuros editais que a gente falava antes, para juntar a questão cultural com a questão da religiosidade, sustentabilidade para a religião, que a gente, até, para driblar essa questão de exigências que cada comunidade tem, não vai conseguir, a gente fazer também um guarda-chuva usando a universidade e facilitando a vida dos projetos apresentados. Muito bem. Então, a gente já está chegando no final, temos mais dois inscritos, estão encerradas as inscrições, que a Aretuza, o pai Fernando, e depois o Leonardo da Secretaria, o pai Vaguinho, vão fazer a intervenção final e a apresentação formal, no caso do pai Vaguinho, da carta magna de um bando. Então, Aretuza, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Aretuza Dória, Aretuza de Oiá, sou Yalaxé do Ebeilei Almidaíaxéu Balaió, estou assessora da deputada Verônica Lima, como representante dos povos tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu queria aqui, primeiramente, saudar o querido Carlos Mink, que é um deputado incrível, sempre foi essa pessoa, dono de uma empatia incrível, sensacional, sempre foi uma pessoa que abraçou principalmente os minorizados na história do legado dele enquanto deputado, enquanto político. Sou sua fã, sempre serei sua fã, por toda a sua empatia. Em nome do deputado, eu saúdo toda a mesa, parabenizo muitíssimo ao pai Marcelo, o irmão Vaguinho Macumba, como diz a irmã, tem que ser Macumba, e a todos aqui presentes, que são pessoas incríveis, cada um dentro da sua área. Eu queria fazer uma colaboração com a fala do querido Leonardo, que ele trouxe a preocupação da lei do silêncio, que é uma lei que nos persegue, infelizmente, até os dias de hoje. No ano passado, eu recebi uma denúncia de um pai de santo em Maricá, que teve a sua sessão interrompida, indevidamente, teve que pedir os convidados que fossem para casa, teve que fazer lá o ato da desencorporação das suas entidades, enfim, para além de tudo, é uma vergonha. Mas também queria dar uma boa notícia, houve uma atualização dessa lei em 2010, está aqui na cartilha, onde sim permite a lei do silêncio não compete aos templos religiosos. Isso diz claro aqui na lei, então, eu acho que a gente precisa também acompanhar para que a gente possa se defender desses atos, claramente, de intolerância, porque eu acredito que os policiais que nos abordam, eles sabem disso, mas usam de má fé. Bom, eu trouxe um pouco de cartilha, essa cartilha é uma cartilha que eu apresentei aqui no começo para o deputado Carlos Mink, e ele é o único deputado que as leis que ele compôs de nível estadual estão aqui também suas leis estaduais, e são as constituições, são leis federais e algumas estaduais que pertencem, que defendem a todo o território, toda a religião de matriz africana, seja de Canamblé ou de Umbanda. É muito preciso que a gente se empodere, que a gente conheça nossos direitos para que a gente saiba como a gente se defender desses atos de racismo barra intolerância religiosa, institucional, sobretudo estrutural também. Também queria aqui dizer a Eliane, e Lani, disse também da tentativa dela de construir diálogos com as religiões de matriz africana. Eu não sei com quem você tentou, mas eu estou mega à disposição, porque sim, a nossa religião, sem dúvida, é os primeiros guardiões, assim como os povos originários, de tudo que interessa à natureza, porque nós acreditamos que não é a natureza em nós, nós somos parte dessa natureza. E na verdade, com vocês foi fácil. Ah, entendi. Com outras. Entendi, entendi. Repetindo aqui para quem não ouviu, na verdade, com vocês foi fácil, foi difícil unir as demais. Unir todos. Entendi. Entrando nessa parte da ecologia, nós estamos entrando no 17º edição do Presente de Manjá de São Gonçalo, que sempre foi sustentável, a gente faz os nossos barcos por muitos anos de papel, tudo direitinho, é um terreiro sustentável nesse sentido, e hoje tem até terreiros se especializando cada vez mais nesse movimento. Indo para a parte da acessibilidade, também citado aí recentemente, a gente atualizou a planta lá do nosso terreiro, sim, o professor bem colocou, faz milhões de exigências, uma delas é um acesso de emergência, e que é muito caro, diga de passagem, eu estou falando assim, mais de 5 mil reais para se pagar uma planta, e a planta é o bombeiro que indica o arquiteto, ainda tem isso, porque se você tiver um arquiteto filho de santo, sempre vai ser negado, tem que ser aquele arquiteto que é indicado pelo bombeiro. Desculpe, só tecer o comentário, eu, além de líder e religioso, sou coronel do Corpo Bombeiro, então, é equivocado isso, ele não é indicado pelo Corpo Bombeiro, o arquiteto, ele tem que ter o registro para ele ser credenciado a emitir plantas com exigência de segurança contra licença de pânico, o Corpo Bombeiro não indica, ele é cadastrado, o próprio arquiteto se cadastra e dentro desse hall de cadastrado você pode escolher quem você quiser, o Corpo Bombeiro não faz indicação. Ah, então, eu tive a sorte de ser indicado, então. Mas, obrigada, isso é muito bom para a gente poder também se atentar. Esse esclarecimento é muito importante, até porque, se for indicado, é uma coisa completamente legal, não é a autoridade que vai dizer, olha, isso tem que ir para aquele, porque aquele, então, é uma coisa de cupincha, não é uma coisa de uma panelinha, então, esse teu esclarecimento foi muito importante. E quem fizer isso que você está dizendo, seguramente, haverá quem faça, está fora da lei, não pode fazer isso, a lei é essa que foi explicada aqui, tem que estar credenciado e não indicado, olha, você tem que fazer com fulano, mas como? Fulano é o que? É teu parente, da tua empresa, você é sócio oculto de alguma empresa, não pode, isso é completamente legal, tem que ser denunciado, ainda bem que você levantou isso e que foi devidamente esclarecido também. É, muito bom mesmo, porque é a segunda vez que a gente faz essa questão da autorização, e é muito importante, eu realmente não sabia disso, então, a partir disso, é bom, porque ajuda a orientar as pessoas. E a questão da inclusão social, uma das exigências dessa planta, é a questão do acesso para cadeirante, e tudo mais, o que é também muito importante, tendo em vista que os terreiros, eu acho que tão importante quanto preservar a natureza, é os mais velhos, e para as pessoas mais velhas terem acesso a transitar no território, quanto mais rampa, melhor para a sua mobilidade. E aí a minha pergunta direcionada vai ser para o senhor Cristiano, que eu queria muito a sua colaboração, eu estava ali conversando com uma irmã, uma amiga, por um seguinte, nós, povos tradicionais, eu só estou fazendo essa introdução, porque o senhor já declarou que a sua religião é outra. Então, para nós, povos tradicionais de matriz africana, a gente resguarda várias línguas, a gente fala em outros idiomas, e cada casa tem uma particularidade entre uma letra e outra. Quando você vai cantar, por exemplo, as cantigas em Orubá, eu canto na minha casa algum ajô, outra pessoa canta algum apô, dando exemplo, como que o senhor poderia nos sugerir, aí é uma pergunta mesmo, pensando como que a gente poderia fazer para ampliar essa acessibilidade para esse público. Como que o senhor poderia nos sugerir, partindo do princípio, que somos diversos em tudo, literalmente em tudo, para a gente proporcionar o que se chega mais próximo de acessibilidade para todos os públicos? Se o senhor tiver algo assim em mente, eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito nos terreiros, nesse sentido. Olá, mais uma vez. Então, quando a gente fala de acessibilidade, obviamente que a gente está nessa perspectiva de atender a todos. e a gente tem uma série de medidas para poder permitir que pessoas cadeirantes acessem o terreiro, acessem os outros espaços religiosos, também a questão da Libras, para poder fazer com que pessoas surdas saibam o que realmente está acontecendo. Vale uma coisa muito interessante, por exemplo, Libras, é a lei brasileira, aliás, é a língua brasileira de cidades, e ela é regionalizada também. Assim como a gente tem os sotaques, o nordestino, o solista, a gente também tem essas variantes dentro da Libras. E, para isso, é claro que a gente precisa fazer um estudo, conversar com os surdos, porque, realmente, essas variantes que tem dentro das religiões, dentro das casas, eu, sinceramente, não sei como a gente poderia fazer para unificar. Eu nem sei se existe essa possibilidade dentro da língua brasileira de sinais, mas eu entendo que existem meios que podem ser, sim, suficientes. Por exemplo, olha só que legal. Vou dizer para vocês, talvez muitos não saibam, mas Libras trabalha muito com a questão do dicionário. A gente tem um dicionário de Libras para matemática, um dicionário de Libras para ciências, e aí a gente pode ir acrescentando ali vários sinais. Como eu falei, por exemplo, Os surdos me conhecem, Cristiano, assim, quando eu faço esse sinal, o surdo que me ouviu numa palestra minha nacional, por exemplo, ele me conheceu dessa forma lá no Nordeste, me conheceu dessa forma lá em Brasília, enfim, no Amazonas. Só que, quando a gente vai tratar de um espaço, por exemplo, como a gente tem macaxeira, aipim, a gente tem, sei lá, mandioca, a gente tem também para a língua brasileira de sinais, símbolos, sinais que se referem a tantas, a outros vocabulários também. Pode ter que ser, seja uma palavra com vários sinais. Então, eu acho que seria muito legal a comunidade surda começar a pensar num dicionário das religiões de matriz afro. Eu acho que, eu não sei se existe, mas eu penso que seria, assim, um passo. O pai Vaguinho e o pai Marcelo, quando me procuraram lá na secretaria, eles me convidaram para estar participando de um movimento que a gente trouxesse acessibilidade para os terreiros. E, naquele momento, eu falei, olha, eu sei de algumas coisas, mas, está vendo, dessa reunião me veio a questão do dicionário de Libras para as religiões de matriz africana. Excelente, muito bom. Então, assim, essa construção de acessibilidade, ela tem que ser coletiva, sabe? Eu, cristiano, sou muito pouco para poder dizer, olha, vamos fazer dessa forma, a não ser aquelas mais tradicionais. Eu acredito muito na coletividade, na construção junto. Então, a gente se reunindo, eu falei lá com o pai Vaguinho e o pai Marcelo, olha, a gente constrói um grupo, e a gente se une, e a gente vai trabalhando junto, vamos agrupando pessoas, vocês vão conhecendo pessoas surdas, umbandistas, pessoas cegas, e a gente vai colocando todo mundo no grupo, e, daqui a pouco, a gente sai produzindo questões de acessibilidade que vão ser importantíssimas. Muito bom. Eu me coloco à disposição, vocês podem contar, todos vocês comigo, o pai Vaguinho tem meu contato, vocês podem contar comigo, e eu vou ter uma satisfação muito grande de poder auxiliar vocês dentro daquilo que eu consigo. E, se eu não conseguir, a gente tenta ajuda e vai fazer junto. Beleza. Beleza. Parabéns, doutor Cristiano. Deixa eu dizer, pessoal, a gente está com o tempo completamente estourado. A Aretuza, imagino que concluiu, vai falar a última palavra para a conclusão, a gente vai ouvir ainda o pai Fernando, e, para encerrar, o Leonardo do município pediu e tem direito a um complemento, e o pai Vaguinho, então, vai apresentar formalmente a carta magna em braile, e a gente vai encerrar. Então, Aretuza, eu pedia para que você, então, encerrasse essa sua parte, para a gente ouvir o pai Fernando, que é o último do plenário, e depois o Leonardo e o Vaguinho, para encerrar em nome de nós todos. Queria te agradecer pelo retorno, queria parabenizar mais uma vez a iniciativa de vocês, que estão presidente e vice-presidente da Carta Magno, e, sobretudo, porque vocês trouxeram esse despertar, especialmente para mim, acredito que para muitos irmãos, de pensar como a gente se comunica do portão para fora e do portão para dentro, para proporcionar mais acessibilidade. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado a você, Aretuza. Obrigado também pelo carinho que você manifestou aqui, pelo nosso itinerário aqui. Mando um abraço grande para a Verônica também, que é a minha grande parceira e companheira, preside a Comissão de Cultura, estou sempre lá junto com ela, e ela tem uma atividade muito forte, muito consistente, inclusive ajudando a várias pessoas de vários municípios a terem acesso às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que a gente conseguiu. Lembra que essas duas leis foram vetadas pelo ex-presidente. Esses vetos foram derrubados e houve um trabalho, inclusive, da Comissão de Cultura, que eu participo, a Verônica preside, para ensinar as pessoas a entrarem nesses editais e conseguirem os recursos para isso. Às vezes você não ensina, não ajuda, depois a pessoa não consegue, vai dizer, ah, você é incompetente. Mas como? Tem que preparar as pessoas para isso. Muito bem. Então, vamos ouvir o Pai Fernando, última fala aqui do plenário, e depois o Leonardo, o Pai Vaguinho, para a conclusão. Pai Fernando, obrigado pela sua presença. Palavra sua. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Cumprimento toda a mesa especial... Ok, obrigado. Em especial o nosso deputado e a todos os irmãos, sacerdotes, pais e mães, a benção. Sou presidente de uma federação em São Paulo. Venho aqui participar desse momento tão ímpar para a nossa sociedade religiosa. Quero lembrar a todos que eu quero pegar um pedacinho do engajamento da fala do doutor Leonardo. Ele falou de uma situação que eu passo lá na minha cidade de São Paulo, perante a federação. Nossa federação, no qual eu sou vice-presidente, sou o segundo presidente, tem mais de 200 terreiros registrados com alvará religiosos, preparados para que esses terreiros possam ter o seu trabalho com tranquilidade. E o que mais acontece é o apedrejamento, a perseguição pertinente, principalmente pelas questões da lei do psiu. E é algo que eu enfatizo bastante quando isso acontece no estado de São Paulo. Não sei como funciona aqui no Rio de Janeiro, não posso responder. Mas o que eu falo para eles? Eu falo, olha, da mesma forma que nós sofremos essa perseguição, algum filho de santo, algum médium, algum sacerdote que mora em qualquer região que tenha problema com barulho, porque a lei do psiu não pode ser agregada somente para nós que somos de terreiro. Ela tem que ser alvo para toda a sociedade que envolve qualquer tipo de barulho e que incomode a nossa sociedade. Só que a perseguição vem diretamente para os povos de terreiro, afro, umbanda, canoblé, num contexto geral. E isso é algo que eu sou bem pertinente na minha fala com todos os meus federados, filiados, que é preciso vigiar se é um baile funk, se é uma igreja católica, acho que acredito nem tanto, mas geralmente essas igrejas menores, neopentecostais, entre tantas outras. Eu trago esse alerta para eles, para que eles possam vigiar essa situação. Você falou do problema do BCBES, é algo que eles têm que ser avisados, ser comunicados, introduzidos dentro para as pessoas que sofrem essa perseguição. Uma outra situação também que foi citada aqui, da acessibilidade, eu queria também pedir, pode ser ao Pai Vaguinho ou qualquer outro que possa se manifestar dos meus irmãos, e também de toda essa reitoria que está presente, que eu estou maravilhado, estou muito feliz pela oportunidade, é que a nossa religião sofre essa perseguição, não é 100, 200 anos, é desde quando os escravos entraram para o Brasil. Então, eles foram libertos, mas eles não foram literalmente acolhidos, porque libertar é uma coisa, agora você libertar e dar sustentabilidade, dar o acolhimento, prestar solidariedade é outra situação. Por isso que tudo isso vem acontecendo hoje, dessa perseguição religiosa para conosco. No meu ver, como um sacerdote, um líder, e também presidente de federação, no meu conhecimento, eu peço carinhosamente o apoio do quê? Eu vejo que dentro de toda essa linhagem Umbanda, Candomblé, Jurema, entre outros, a gente precisa ter um espaço dentro de rede nacional na televisão, com um emblema ou com algo parecido, fazer uma manifestação de proteção, que as nossas casas têm que ter essa proteção apresentada em um intervalo de uma novela, de um filme, seja no que for, porque isso daí já abrange uma situação de segurança para quem já é de terreiro, e aquelas pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento, elas vão começar a acompanhar aquilo, e dentro dali pode ter um site, uma hashtag, algo do tipo, para que seja apresentada para a população. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um saravá, um abraço, axé para todos. Beleza. Pai Fernando veio de longe aqui para prestigiar. Muito obrigado mesmo, trouxe a sua contribuição. Bom, então agora estamos partindo para o encerramento. O Leonardo Matos, da Secretaria Municipal da Gerência de Povos Tradicionais, pediu para dar um complemento, como antes combinou. Então, ele fala e, em seguida, o Vaguinho vai encerrar com a apresentação formal da Carta Magna de Ubanda em Braille. Som. Muito obrigado, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência é uma inspiração para todos nós. Deixo aqui, mais uma vez, o nosso carinho e o nosso agradecimento pelo convite a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima para fazer parte dessa audiência. Eu queria só pontuar que, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal é gerida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. E o nosso secretário, Breno Carnevale, ele é super sensível, doutor Leonardo, nosso xará aí, meu xará, a essa questão do nosso povo. Então, os povos de terreiro dialogam constantemente com o Breno para que a gente possa instituir protocolos de acolhimento e de atendimento a possíveis denúncias e as que são, de fato, e que ocorrem por conta dessa lei do silêncio que fica nos rondando à noite pelos bairros, principalmente mais densamente ocupados, como os da Zona Norte, da cidade, que é onde a gente tem uma maior incidência de supostas denúncias de perturbação do silêncio. Então, gostaria só de pontuar isso. Não sou da CEOP, mas, enquanto membro da Prefeitura, aqui nesta mesa, gostaria de dar esse retorno, ou fazer essa pontuação de que a Secretaria de Ordem Pública atua frequentemente sobre essa questão aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu gostaria também de pontuar o programa Hortas Cariocas, que eu não poderia deixar de falar, que o senhor, enquanto Secretário de Meio Ambiente, também desenvolveu, e nós criamos, por meio do nosso decreto 54.070, deste ano, Hortas Ancestrais, justamente para distribuir pelos terreiros mudas ancestrais, como de Alecrim, Mirra, Ruda, Guiné. A gente distribuiu mais de 5 mil mudas ancestrais nos últimos três meses e que faz parte também é uma ação de adaptação à mudança do clima. Inclusive, a gente está iniciando um debate aqui para que a gente possa adaptar os terreiros às mudanças climáticas, porque a gente sabe que ar-condicionado não pode dentro do barracão. Então, como é que a gente faz para aguentar as temperaturas de 40 graus para cima, visto que a cidade do Rio de Janeiro agora é uma das primeiras do Brasil que tem o índice de calor e que nós estamos, inclusive hoje, no ANC2, que é o índice de calor nível 2 numa escala de 1 a 5. Então, como é que a gente faz que os nossos barracões, deputado, sejam lugares mais frescos no nosso verão de 40 graus para cima. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, visto a sua atuação importante e consistente na pauta do meio ambiente. Gostaria de, mais uma vez, agradecer pela participação da Secretaria de Meio Ambiente e Clima aqui. Axé. Obrigado, Leonardo. Bom vocês estarem aqui antenados nesses temas todos. Uma das coisas, a gente tem discutido isso também aqui, é a questão dos tetos verdes. Isso diminui muito quando você põe no teto da casa, do prédio, você põe as plantas, árvorezinhas, etc., isso pode diminuir até 5 graus a temperatura, diminui a conta do ar-condicionado também para quem usa e refresca a cuca de quem não tem o ar-condicionado. E reflorestar é sempre muito bom. reflorestar você não só atrai os pássaros, a sombra, o fruto, mas as raízes segura em costas. Muitas vezes as árvores seguras nas encostas e impedem que gente morra quando tem uma chuva muito forte. Não adianta permitir que milhares de ars sejam cortadas e depois, quando tem uma chuva e morre gente, botar a culpa em São Pedro. Não tem nada a ver com isso. A gente tem a ver quem permitiu cortar. Mas tem que plantar, você está certíssimo. Antes de passar para o vaguinho e me encerrar, como muita gente fez denúncia, perseguição, violência, apedrejamento foi levantado, eu queria, sem explicar, apenas mencionar duas leis que foram aprovadas em audiências públicas feitas nessa mesma sala com pessoas do movimento negro e da luta contra a intolerância religiosa. Uma foi a que obriga a ter câmeras nos uniformes dos policiais. Câmera, muito importante, mais eficiência com menos truculência. Então, está demonstrado em São Paulo e aqui no Rio que essas câmeras diminuem a letalidade de civis em confronto com a polícia e a letalidade dos próprios policiais, sem diminuir o combate ao crime que é necessário. E a outra lei também discutida, e depois virou lei, mas antes foi uma audiência pública exatamente como essa, nesse mesmo local, foi a lei que veda a prisão por rédeas de reconhecimento fotográfico, que acabava sendo um outro caso para aumentar as injustiças do racismo estrutural. Uma senhora era assaltada, chegava numa delegacia, tinha cinco fotos, todas de pessoas pretas, negras, em branco e preto, tiradas da internet, a pessoa nervosa aponta para uma delas, prendiam a pessoa, quer dizer, eu chamo isso de preguiça investigativa, não queria saber a torre de celular, onde é que a pessoa estava, qual era o álibi, qual era a profissão, então, dezenas e dezenas, mais de cem pessoas, todas, todas, negras, foram presas, veja bem, essa lei não veda que tenha o reconhecimento, veda prisão exclusivamente por reconhecimento, tem que ser acompanhada de várias outras provas, para que se faça, é claro que, aqui, o setor bolsonarista na Assembleia, era contra, dizia que isso era um absurdo, dar mole para bandido, eu falei, não, isso daí você prende o que não é o bandido e deixa solto o verdadeiro bandido, então, o que a gente quer não é dar mole para quem faz o crime, é impedir que uma injustiça seja cometida, então, essas duas viraram leis e foram discutidas em audiências nessa sala, portanto, o que a gente está fazendo aqui, espero que também renda outras. Então, agora, para o encerramento, eu peço para o pai Vaguinho, que está conosco na mesa, fazer a apresentação formal da carta magna de um bando, um documento inédito, importante, com a participação direta do Instituto Benjamim Constant, e assim nós vamos encerrar esse ato, mas não a luta pela inclusão e pela sustentabilidade. Pai Vaguinho, para o encerramento, a palavra é sua. Pode até passar para ele os volumes, já que ele vai falar desse documento histórico. Então, deputado, para além desse ato, eu vou fazer uma fala breve, bem rápida, eu sei que a gente já está com o tempo bem reduzido, sobre o que está acontecendo aqui, como eu falei na minha fala inicial, trata-se de uma reivindicação tirada do Encontro Nacional da Umbanda, e o Instituto Carta Magna da Umbanda, que exerce, de fato, o papel de uma instituição representativa, no caso, representa as comunidades de terreiro, nós promovemos o grande Encontro Nacional da Umbanda, e nesse encontro que a gente debateu políticas de defesa das comunidades de terreiro, entre outros assuntos, está sendo formulado um relatório final desse encontro, que será apresentado aos três poderes, a todos os poderes, o que é do município será entregue ao município, o que é do Estado, tanto no poder executivo quanto no legislativo, será entregue, e o que for do governo federal, de competência do governo federal, vai ser entregue. Então, reunimos todas essas informações a nível Brasil, e a gente vai dividir as competências, e, com certeza, deputado, o senhor vai receber esse relatório, e a gente espera que possa reverberar em políticas para o nosso povo. Para além dessa parceria com o Instituto Benjamin Constant, onde rendeu essa ação de transcrição do documento Carta Magna da Umbanda, eu queria dizer para vocês, Carta Magna da Umbanda em Braile, eu queria dizer para vocês que a gente também está atuando lá no município de Niterói, onde o Instituto Carta Magna da Umbanda também foi provocado por meio de um terreiro que teve dificuldade de ter acesso ao Cruzeiro das Almas, lá no cemitério Maruí, lá em Niterói, é um cemitério referência para nós, lá da região metropolitana, naquele cemitério, principalmente para os umbandistas que realizam os seus trabalhos, isso tem a ver com o decálogo também. Está, deputado? A gente precisa inserir... Acabamos de mandar essa mensagem para o prefeito Arx, vamos ver depois se ele já respondeu. Exatamente. Isso tem a ver com o decálogo, porque o decálogo fala de boas práticas nos espaços públicos. O cemitério também tem que estar inserido nessa construção, porque trata-se de um espaço público de interesse da nossa comunidade, comunidade terreiro. e lá na cidade de Niterói, esse cemitério, que é uma referência, foi feita uma obra lá que acabou com acesso, com a rampa de acesso ao Cruzeiro das Almas. A gente oficiou o secretário de obras lá do município, o senhor Vicente Teperini, que nos recebeu. Nós fomos lá, tivemos a reunião. Posterior a essa reunião, nós tivemos a equipe de engenharia da secretaria que nos acompanhou até o cemitério e identificou a irregularidade, concordou com a reivindicação que nós levamos, porém não concluiu, não deu andamento. Fica aqui, inclusive, registrado, deputado, o senhor Valceria... Faltou o cúmprase. Faltou o cúmprase. Exatamente. Então, já fica registrado aqui nessa audiência, que é uma reivindicação de um terreiro que nos acompanha. Está bom? Então, era só isso que eu queria já finalizar. Aí, finalizando também, já dando como encaminhamento dessa audiência, fica a proposta aqui do nosso Instituto, que a gente crie uma comissão, uma comissão, um grupo de trabalho, que vai debater todos os temas que nós dialogamos aqui. Inclusão, acessibilidade e sustentabilidade por meio do decálogo das oferendas. Os irmãos que estão aqui presentes, quem está nos acompanhando por meio da transmissão da TV Alerj, pode entrar em contato conosco. Aqui já fica o convite à nossa irmã, ao nosso irmão do município, aos demais irmãos. Doutor Cristiano, por favor, esteja conosco nessa construção. Vamos formar esse grupo de trabalho e melhorar ou propor algumas medidas para o decálogo e também para o programa Terreiro para Todos, Inclusão e Acessibilidade. É uma proposta do Instituto e a gente quer dialogar com a comunidade para a gente melhorar ainda mais aquilo que a gente está apresentando. Então já fica aí o convite aos interessados. Declaro, então, encerrada... Agora a carta, a carta. A carta. Então, para esse ato histórico, deputado, o senhor está fazendo parte de algo que vai reverberar para as próximas gerações do umbandista do Brasil e do mundo. A gente está diante de um ato histórico e que teve um início, uma pessoa foi intuída pela espiritualidade para iniciar esse documento e que hoje é uma realidade. A carta magna da Umbanda hoje é uma realidade. a gente... Ela hoje já está traduzida em português, alemão... Me ajuda, Pai Ortiz. Alemão, espanhol, francês e inglês. Cinco idiomas e agora transcrita em braile. Então, a carta magna da Umbanda... Aumentar um pouquinho? Ah, levantar? Tá. Pode me ajudar? Porque o meio braço fica complicado. Então, a carta magna da Umbanda hoje é uma realidade no Brasil e no mundo e, para esse grande ato histórico, eu queria convidar para compor conosco aqui o iniciador dela, o idealizador, o Pai Ortiz Belo, sacerdote umbandista do Estado de São Paulo. Por favor, venha compor conosco para esse ato. Eu vou levantar também. Me empresta o microfone, acho que é melhor, né? Pai Ortiz, por favor, para compor conosco esse ato histórico. Eu queria convidar aqui mais para o centro da mesa o doutor, professor Cristiano, que vai ser a primeira pessoa a receber o documento Carta Magna da Umbanda em braile. Então, por favor, doutor Cristiano, Pai Ortiz, eu queria pedir que o senhor por favor, Pai Ortiz, eu queria, por favor, pedir o senhor que o senhor faça o ato de passagem do documento da Carta Magna da Umbanda em braile para esse grande parceiro que é lá da minha cidade, da cidade de São Gonçalo e que tem feito um trabalho incrível lá por meio da coordenadoria de inclusão e acessibilidade. Só quer ter uma palavra? agradecer primeiramente a Deus, que Deus é um só, é no coração de todos e acessibilidade. Eu comecei esse trabalho tendo meu filho impedido de falar de Umbanda quando ele falou que ele era um bandista dentro da escolinha. Então, a acessibilidade que a gente deu de esclarecer para as pessoas o que é um banda, que é um banda que acredite em Deus, em orixá, que é uma religião que educa, que é uma religião que preserva a natureza. Então, a luta foi essa de colocar questões importantes dos direitos humanos dentro do documento para mostrar essa realidade para a sociedade, um documento que está em algumas universidades como elemento de estudo científico, que faz parte hoje das finanças de Portugal, onde as pessoas podem abrir agora seus terreiros sem ser coagido, onde até então não era reconhecido como religião. Então, nós temos aqui um documento que eu passo nas suas mãos, meu irmão, e que a gente possa, nesse ato, que é um ato importante, pedir para que todas as forças do universo estejam sempre vibrantes sobre você, sobre o seu trabalho, e que fica registrado esse momento de uma maneira oficial. É pelo meu compromisso de ler esse documento, vou ler todo do início ao fim e depois eu faço o retorno para o Pai Vaguinho. Obrigado, obrigado, de fundo do meu coração, estou muito feliz, saio daqui muito feliz com a participação no evento, no nosso evento. Axé, Sara Vaumbanda, e já concluindo agora esse ato de entrega, a gente também vai fazer aqui a passagem da edição, desse exemplar do documento Carta Magna da Umbanda em Braile para as mãos do deputado presidente dessa comissão, da comissão do Cúmprase, o Carlos Mink, que sempre foi um grande parceiro da nossa luta contra a intolerância religiosa e pelo respeito e valorizações da nossa comunidade. Eu concluo dizendo, deputado, que chegou para nós por meio do Pai Ortiz que o documento Carta Magna da Umbanda serviu de elemento por meio do juiz para uma sentença judicial. Uma pessoa foi lá no Estado de São Paulo denunciada e dizendo lá que o ato ilícito fazia parte do ritual de Umbanda e a Carta Magna ela desmente aquela prática. E o juiz aceitou a Carta Magna da Umbanda como ferramenta para auxiliar na decisão judicial, na condenação do cidadão e dizer que ele não representa a nossa Umbanda. A Carta Magna da Umbanda está bem explícito lá. Muito obrigado, deputado. Obrigado a vocês. Parabéns. Estou emocionado aqui por fazer parte de um momento histórico. Primeira vez que um documento dessa magnitude é transcrita em braile. Num momento que se funde tantas vertentes à luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo, também pela inclusão e pela integração ambiental. e esse é meu também. Então, a gente declara encerrada a sessão com emoção, mas não a luta pela inclusão, pela acessibilidade e pela sustentabilidade. Um grande abraço, um grande axé. Vamos à luta e vamos com alegria e com amor. e vamos lá. Obrigado.